Pessoal, tudo tranquilo? Já estamos no ar. Se vocês puderem dar um retorno para a gente aí, se você estiver acompanhando pelo Odyssey, tem um chatzinho embutido, se você estiver acompanhando pela nossa sala na rede Matrix, também fique à vontade. Eu preciso daquele retorninho básico para saber se a gente começou. E é claro que eu também vou tentar por aqui. Opa, já começou, não precisei nem dar reload. Esse Odyssey é muito legal. Aliás, a gente vai começar essa live de hoje falando um pouco sobre isso e sobre os recursos que a gente tem implementado aqui para a nossa comunidade, para ficar à disposição tanto para a nossa comunicação, para a nossa socialização, quanto também para a execução de nossos trabalhos, para a gente poder ter plataformas suficientes e para o gosto de todos, para não ter desculpa. Ah, não, não vou colaborar e também não vou fazer minha pergunta, eu também não vou participar. Não, tem para todos os gostos. Quem começou a acompanhar a gente pelo YouTube e pelo Telegram, a gente continua mandando vídeos para o YouTube, continua batendo um papinho básico no Telegram, mas eu já comecei a priorizar, até porque não dá para a gente, não tem como eu dar conta de tudo isso, comecei a priorizar as ferramentas que respeitem um pouco mais as suas liberdades, que ofereçam uma alternativa, uma escolha para você em relação ao que você vai utilizar. e é claro, eu sei que o custo disso é um pouco de fragmentação, eu vou perder um pouco mais de visibilidade, eu vou perder um pouco mais do contato com todas essas plataformas ao mesmo tempo, mas priorizando umas duas ou três, você já sabe onde vamos encontrar com mais frequência, tá certo? Bom, para começar, eu quero reapresentar para vocês o nosso site, o site da comunidade DevXP, que é onde eu mantenho ali um blog coletivo, um blog comunitário, onde as pessoas vão lá e escrevem seus próprios artigos, onde eu publico as lives de segunda, que você pode acessar por devxp.org barra lives, ou vir aqui, simplesmente devxp.org, e visitar a postagem da live de segunda do dia, né? Então, no caso aqui, nós estamos com essa live rolando aqui, tá vendo? Até tem um autoplay aí, já que estamos ao vivo, e, enfim, a gente tem todas as descrições, enfim. E se você quiser participar com o seu artigo, é só você começar a fazer contato com a gente. Se você já está com a gente aí, já desde o início e tal, é só falar, tem lá um artigo interessante, dá uma olhadinha, vamos colocar lá no site da comunidade, no blog coletivo? Bora, tranquilo, a gente vai publicar, cria uma conta para você, e você mesmo vai publicar. Já temos aqui várias pessoas contribuindo com o artigo, já desde o início, né? É o caso do Simplex, que agora preferiu fazer as postagens dele lá no Odyssey, e eu entendo muito bem, mas de vez em quando ele está aqui também. Temos aqui uma série sobre geeks e outros recursos de GNU. Só quero lembrar o nome dele, porque aqui, só a gente eu vou achar. Olha aqui, esse camarada aqui, ele tem os artigos fantásticos, é o Vinícius. Eu demorei para falar, Vinícius, o seu nome, porque eu estava com o Vitor na cabeça, mas o seu trabalho é muito legal, e tem artigos excelentes. Esse aqui, por exemplo, é sobre o STAW, o STOW, né? O GNU, e aí ele fala como gerenciar suas .files com o STOW. E ele tem artigos sobre geeks também e outros. Tem também o Diego, deixa eu só dar um back aqui para já voltar, o Diego que fez isso aqui, validando o CPF, e ele tem outros artigos aqui muito interessantes sobre ferramentas livres para escritório também, é só dar uma pesquisada ali que você vai encontrar. E por falar em Diego, eu quero apresentar já uma das outras ferramentas que a gente tem na comunidade DebXP, e essa também já está rolando já faz um tempinho, aliás, já estava com ela aberta aqui, deixa eu só fechar, e vou mudar para ela aqui. Mas foi bom para você saber que aqui pelo menu do site principal, debxp.org, você pode chegar ao nosso fórum, que eu vou falar daqui a pouco, ao ESC, que é a plataforma de perguntas e respostas, aliás, a Bárbara Tostes, que também já deu lá umas respostas, eu dei uma olhadinha nisso. Temos o link para o chat na rede Matrix, temos o link para o podcast, o que é o podcast? O podcast é, terminou a live, eu faço uma conversão para o áudio, subo para cá, os áudios das lives de segunda, então você pode acompanhar pelo feed, pelo RSS do podcast, e ficar ouvindo no caminho do trabalho, enquanto faz outras coisas em casa. Está certo? Está tudo aqui no menu principal da comunidade debxp. Mas vamos voltar aqui ao ESC, que ele está aqui, e repara que já tem bastante atividade, nós temos aqui 239 perguntas, 289 respostas, comentários, 192 usuários brincando aqui com essa plataforma e criando uma base de conhecimento bastante interessante, principalmente para quem vier buscar informações pelo seu buscador favorito, no caso do meu aqui, eu uso o DuckDuckGo, mas você usa o Google, enfim, com certeza o nosso ESC vai aparecer, e provavelmente você vai encontrar uma resposta aqui. e desculpem, eu estava falando do Diego, porque o Diego, ele comprou essa briga aqui no ESC como ninguém, mesmo ele sabendo das respostas, ele está cuidando de fazer perguntas, veja aqui, Diego Pérez, Diego Pérez, Diego Pérez, Diego Pérez, ele está fazendo várias perguntas para a gente ter respostas e ter a base de conhecimento, o banco de dados de conhecimento necessário para o pessoal encontrar através de mecanismos de busca. Então o trabalho do Diego está sendo assim fenomenal, ele não se cansa, desde o primeiro dia, ele vem aqui todo dia, coloca 10, 15 respostas, deu uma paradinha esperando validar algumas das respostas, desculpe, perguntas, ele deu uma paradinha para validar algumas das respostas recebidas, e é que são as que aparecem em verde aqui, ele escolheu as melhores respostas, e tudo para que a gente tenha material, um farto material de consulta à disposição de todos na internet. Então muito obrigado, Diego, que está repetindo a dose de boa vontade e de agilidade na nossa novidade da semana, que é o fórum da comunidade da BXP. Esse fórum já fiz uma tentativa anterior de implementação, eu mesmo acabei deixando de lado, não foi nem o fato do pessoal utilizar, porque o pessoal já estava utilizando, mas surgiram outras questões a serem resolvidas, e dessa vez não, vamos fazer um fórum, um fórum definitivo, um fórum que a gente possa fazer manutenção, e principalmente onde a gente possa estabelecer uma comunidade, a participação de fato. Nós já estamos aqui hoje, o fórum foi criado na sexta-feira, ou na quinta, não me lembro, foi no final da semana passada, e nós já estamos com 38 membros, eu sei que é pequenininho, não vai dar para ver aqui direito no vídeo, mas eu estou lendo aqui para vocês, nós estamos com 38 membros, já estamos aqui com 58 mensagens, ou seja, a quantidade é pequena, mas a gente fala, a beça, né? E de novo, o Diego está dando um show, e eu vou mostrar aqui o que ele está fazendo, deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, na sessão de Shell e Programação, né? Ele está trazendo as conversas que rolam lá no Telegram, e que eventualmente vão se perdendo na timeline, fica difícil de buscar, ele está se dando o trabalho de pegar algumas delas, as mais interessantes, ou a que estiverem mais ao alcance, e não só da comunidade de BXP, mas também da comunidade lá do nosso amigo Marcelo Souza, o Livre Labs, né? Então, são perguntas sobre design, outros assuntos ligados ao design, outras ferramentas ligadas ao design, e está transcrevendo essas conversas, evidentemente, buscando saber se os participantes topam isso, lá na BXP é tranquilo, porque é uma comunidade aberta, um grupo aberto, não tem o menor problema, então, ele está trazendo para cá as conversas, então, por exemplo, aqui, tem essa solução aqui, que foi dada lá na comunidade, do grupo do Telegram da comunidade, e ele está transcrevendo aqui, simples, de forma fácil de entender o fio da meada, é certo? E, evidentemente, criando, em paralelo aqui com o ESC, uma outra linguagem, mas também, com uma outra linguagem, com uma outra dinâmica, mas também criando uma base de conhecimento sólida, que a gente vai poder consultar a qualquer momento, de forma organizada, com um excelente mecanismo de busca, em termos de acompanhamento do fórum, eu, pessoalmente, faço acompanhamento através de RSS, então, fico sempre sabendo quais são as últimas, as últimas postagens, as últimas respostas, eu acompanho tudo por aqui, eu estou aqui, deixa eu voltar aqui para o link do fórum, da página inicial, eu estou aqui, como um visitante, então, repara que eu só tenho aqui, três categorias, publicações, shell e programação, e GNU com Linux, quando você se registra, você ainda tem acesso, a outras, a outras categorias, onde nós discutimos sobre ativismo, software livre, educação libertadora, nós também conversamos sobre o próprio fórum, sobre trabalhos que a gente quer desenvolver, e não fica apenas na questões de suporte, e na divulgação das nossas publicações, que, aliás, tem espaço para publicação também, para divulgação do trabalho, de todos que estão na nossa comunidade, então, tem aqui os canais da comunidade, você que faz um vídeo, você que faz, escreve artigos, e pertence aqui a nossa comunidade, e deve XP, você pode também, fazer sua postagem aqui, aqui eu também faço uma divulgação, e não só a divulgação, eu crio um espaço, para a discussão dos temas, da live de segunda, eu proponho que a gente comece, a discutir antes, até dela ir ou lá, como estamos aqui agora, mas também, depois, a gente vai e discuta os tópicos, o que acha, o que não acha, o que pode ter sido, podia ter sido comentado, mas com um espaço, onde há calma, para você chegar, ler o que o outro disse, respirar, decidir se vai responder ou não, e ali, você vai poder desenvolver, sem aquela história, de ficar uma frasezinha aqui, aí, 30 mensagens no meio, outra frase, o que é extremamente, contraproducente, no meu ponto de vista, tá, mas, no caso da comunidade, deve se esperar, lá no Telegram, que eu até havia anunciado, que queria encerrar, esse grupo, graças a uma conversa, que eu tive com o Cretil, e eu já vou, já já, eu vou abrir aqui, o nosso Jits, para vocês, para o Cretil também, dar o seu boa noite, e o pessoal se apresentar, mas, mas, enfim, graças a uma conversa, que o Cretil me chamou, no canto, ele falou, não faz isso, cara, ele brigou comigo, cara, isso que eu gosto no Cretil, ele não tem papas na língua, né, mas, aí, ele topou, tocar o grupo lá, e me desafogar, em relação a, a poder, me dar chance, de poder, me dedicar um pouco mais, ao fórum, tanto que, a gente, eu tive até um tempinho, aí, para mexer, até no layout inicial, do nosso fórum, mas, enfim, agora, a administração, do grupo, do Telegram, na comunidade, DebsXP, está com o Cretil, e isso, é uma das, foi uma das coisas, que a gente já conversou, aqui na live de segunda, que, o propósito, que a DebsXP, seja, de fato, uma comunidade, onde as pessoas, assumam vários papéis, e, e que, essas responsabilidades, sejam distribuídas, ou até, no caso, de uma administração, de uma responsabilidade, um pouco maior, que haja, uma certa rotatividade, para que, tenham chance, de participar, porque, desde o início, gente, isso não é só, da boca para fora, eu quero que DebsXP, seja, de fato, uma comunidade, e não apenas, um grupo no Telegram, ou, um canal, do YouTube, e, por falar em canal, do YouTube, a última coisa, que eu quero mostrar, para vocês, antes de entrar, no tema de hoje, é que, o YouTube, no momento, ele está sendo, utilizado, apenas, para replicar, o que eu produzo, originalmente, aqui no Odyssey, tá, odyssey.com, é, esse site, ele é o equivalente, do YouTube, mas, ele tem uma proposta, muito diferente, aqui, quem manda, é o conteúdo, é o produtor, do conteúdo, não é o anunciante, não é, o que dá, na telha, do YouTube, considerar certo, ou errado, né, e, eu peço, a vocês, que estão, assistindo, essa live, agora, pelo YouTube, que façam, lá, o seu registro, no odyssey.com, é, em todo vídeo, que eu, que eu publico, no YouTube, eu sempre coloco, o link, para você fazer, o seu registro, aqui no Odyssey, pode fazer, com tranquilidade, se você já tiver, um canal no YouTube, até a mais fácil, é só você, clicar lá, na opção, de sincronizar, desde que você tenha, um vídeo, toda parte, de verificação, fica, entre, Odyssey, e YouTube, né, você não precisa, passar, outras informações, mais complicadas, mas, vale muito a pena, é, eu não vou nem falar, do lado, da monetização, porque aqui, a monetização, ela é feita, através de uma moeda, própria, do Odyssey, né, são os créditos, que eles chamam, de Library Credits, né, LBCs, e, e, elas são as nossas, moedas de troca, só que elas, podem ser convertidas, em dinheiro, de verdade, podem, mas, elas servem, primariamente, para a gente, poder, trabalhar, é, a, 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 própria evolução, do canal, então, basicamente, elas servem, para isso, então, se eu recebo, aqui, um determinado valor, eu posso, é, incrementar, a, 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 visibilidade, ou, a, 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 demonstrar o meu grau de compromisso com a comunidade de produtores de vídeos e não é só vídeo, é vídeo, áudio, documentos texto, enfim, aqui na plataforma, então isso é muito bacana, eu acho bastante interessante esse modelo e eu recomendo bastante que vocês assinem, ou desculpem, que vocês se registrem aqui no Odyssey e sigam o nosso canal, tá certo? Tem até sininho, agora dá pra fazer playlist, foi anunciado ontem, mas eu já tinha, porque eu tô aqui usando também uma versão de desenvolvimento graças ao nosso amigo Vlad aí que tá me dando essa força por lá também tá certo? Então gente, ó, dados, os recados, deixa eu fechar isso, deixa eu fechar aquilo, aquilo, outro mais essa e chegamos aqui ao nosso DITSE, onde eu tô com o Creteu a Lígia, a Nanda e a Bárbara, né e tem mais gente pra chegar, a gente tá aqui começando a live e com um tema que é, pra mim, é bastante importante, é uma reflexão bastante importante que a gente vai falar de relevância, porque foi, na verdade essa conversa começou na live passada, quando a gente avaliou a gente refletiu sobre a conversa com o Mad Dog e com o Richard Stallman e levantaram essa bola de que, vem cá, a gente tá no meio de uma crise, no meio de uma pandemia a gente tem um monte de problemas importantes qual a relevância de trabalhar o software livre ou de tudo isso que a gente faz o meu trabalho, do Creteu, da Bárbara o, o, enfim essa, essa nossa essas nossas brigas essas nossas metas esses nossos sonhos onde que eles se encaixam nesse mundo tão conturbado assolado assolado, não, desculpe ameaçado mais uma vez pelo fantasma que já não é tão fantasma é quase que a assombração da volta do fascismo tá da ascensão da ignorância e a gente precisa saber se situar qual é a relevância a gente devia estar trabalhando nisso mas, enfim eu vou deixar o pessoal se apresentar porque eu já tomei bastante o tempo deles vamos lá, então é isso aí, Blão boa noite a todas todos muito obrigado de novo pela oportunidade você deu uma rateada aí, hein a gente sempre rateia no nome dela você falou Lígia é Lívia é verdade desculpa é coisa de quem gosta de Tom Jobim, sabe é Lígia e aí é Lívia boa noite Lívia Nanda Bárbara é, Blão eu acho que que é assim o software livre é uma causa importante o racismo ou melhor o anti-racismo é uma causa importante a igualdade de gêneros é uma causa importante e assim tem uma porção de causas muito importantes eu acho que a gente não tem a necessidade de escolher uma só eu acho que as causas que a gente milita ou luta e etc eu especialmente mais fortemente mais proximamente na do software livre né mas ao mesmo tempo e isso quem acompanha minhas aulas vê eu falo sempre na construção e eventualmente essa construção ela pode começar com o estudo de forma mais firme mais forte mais conceitual do guino linux mas para a produção do senso crítico senso crítico é interdisciplinar senso crítico é uma forma de ver as coisas portanto quando eu olho uma tela que tem um log se eu ao invés de já saber tudo e querer ficar adivinhando ou encontrando coisas que comprovem aquilo que eu antecipadamente já sei se eu aprender isso através da análise de um log eu vou aprender isso para outras coisas porque esse mesmo tipo de comportamento que é isso que a gente quer produzir no senso crítico é um comportamento que observa as coisas mas que está aberto a conhecimentos novos que está aberto a posições diferentes e tudo mais então é claro na situação atual do mundo em particular do Brasil que a gente infelizmente tem de lamentar e tem que se solidarizar as famílias dos 500 mil brasileiros e brasileiras que morreram boa parte deles por conta da inaptidão por conta da má fé por conta de um de um espírito genocida que habita o Planalto de forma inclusive ilegal por isso que eu chamo de grileiro do Planalto então é claro que esse assunto é um assunto muito mais relevante premente é a história quando a gente fala disso a gente precisa distinguir dois conceitos o de importante e de urgente então o software livre é importante atualmente eu diria que só é urgente o que é urgente mesmo é a gente retirar esse assassino do Planalto sair de lá e a meu ver devia sair a pontapés diretamente para a cadeia porque o que ele fez faz e continua fazendo é claramente um ato que precisa de uma punição que não basta um impeachment um impeachment é um um doce para ele enfim então esse assunto obviamente é importante e é urgente os outros todos que a gente lida são importantes também mas certamente não são urgentes mas é claro que a gente não precisa escolher um então a gente pode trabalhar em todos eles nos manifestando através dos meios que nós tivermos para nos manifestar se a pessoa se sente à vontade para ir à rua protegida de máscara e tudo acho que ela deve ir se ela não se sente à vontade para ir à rua ainda que protegida de máscara que ela se manifeste da janela que ela se manifeste pelas mídias sociais de maneira não excludente todas as formas que cada um puder para que a gente possa demonstrar de fato a nossa indignação e tentar fazer alguma coisa que venha não vai salvar os 500 mil mortos que advêm das políticas deste governo talvez não 500 mil quem sabe 450 são das políticas deste governo os outros 50 talvez tivessem ocorrido realmente a gente olhar as estatísticas dos outros lugares do mundo a gente vai ver alguma coisa nesse sentido então eu acho que cada um seria legal que cada um se manifestasse porque quando a gente se cala achando que a nossa força é muito pequena ela de fato se torna pequena e não é por outra que o fascista que o fascismo a primeira coisa que ele tenta fazer e esse sujeito que habita lá de maneira ilegal o Planalto novamente hoje mandou calar a boca uma repórter por quê? porque o que o fascista faz é isso o fascista manda calar a boca porque na medida em que a gente fala na medida em que a gente expõe na medida em que a gente se manifesta é que a gente consegue manifestar a nossa força se a gente e cada um de nós acharmos que não tem nenhuma solução e permanecermos calados aí a gente vai estar naquele ditado do que encala consente então fica parecendo que não há indignação se a gente não se manifestar é claro que nem todo mundo tem a liberdade de se manifestar tem muita gente que pode ter dificuldades dependendo do trabalho que faça do cargo que ocupa e tudo e essa manifestação às vezes não pode ser pública nominal e etc mas a gente encontra outras formas e eu acho que é isso que a gente precisa fazer de maneira urgente nesse momento obrigado Blau eu não vou continuar aqui não senão eu vou tomar o tempo todo ainda tem bastante conversa para rolar boa noite Leno chegou também mas eu queria falar primeiro passar aqui para a Nanda que está aqui desde cedinho me ajudando a configurar aqui o OBS acertar o som valeu Nanda pode ir você está mutada aí não entrou uma ligação aqui do lado mas não é para mim boa noite gente meu nome é Fernando sou aqui de Salvador tem uma aproximação com o software livre como usuária e como filosofia de vida mesmo eu vou contar um trechinho só para você ter uma noção de como influenciou quando eu entrei na faculdade de computação tinha um grupo de administradores voluntários da rede o Grato da UF e aí era início da de um ai gente eu falei que eu ia chegar cru eu cheguei cru era início estava bem alto o movimento de software livre aqui no na faculdade e tal e eu guardei aquilo para aquela forma de encarar o bem comum para a vida anos depois eu me aproximei de uma comunidade de mulheres negras e aí ao me aproximar e ver que eu podia ajudar a colaborar em algumas coisas eu me envolvi com aquilo ali também e aí eu acho que a gente consegue aqui fazer um gancho para o tema da questão de importância e relevância que é o seguinte eu percebi que ok me motivou a me aproximar e a colaborar e a agir o que eu aprendi do movimento de software livre só que ao mesmo tempo eu comecei a abrir os olhos para questões sociais e problemas que não não seriam facilmente trabalhados com ações de melhorias pontuais eles precisam de um trabalho mais perene se é que vocês me entendem perfeitamente a liberdade no software livre ela é ela eu acho que é a chave nesse sentido entendeu você pode até não colaborar com código com organização de evento toda vez mas com esse valor civilizatório de você colaborar e construir conhecimento é necessário se está levando isso para o seu fazer em todas as suas áreas se possível e mais que necessário é muito desejável sabe muito legal beleza então parece que já terminou então mas hoje a gente vai voltar aí a você viu a Nanda fica quietinha mas de vez em quando ela solta umas assim que faz a gente que são lambadas de verdade faz a gente pensar tá então ainda tem muito papo pela frente vamos aqui a Lívia falei certo agora né que tem o trabalho fala você Lívia não vou não vou ficar fazendo introdução não porque você já é da equipe da live de segunda você já sabe que está na berlinda então tá boa noite a todos e todas meu nome é Lívia né e primeiro vou falar um pouco sobre essa questão da relevância porque ela está atrelada ao meu trabalho dentro de uma cooperativa essa questão da relevância da gente trazer a luta do software livre num momento em que também a gente tem que lutar contra o fascismo só que eu acho que é totalmente fundamental porque a luta pelo software livre ela é não é só uma luta por questões tecnológicas né é uma uma luta por por construir as coisas de forma colaborativa sabe é uma luta pela comunidade é uma luta contra o individualismo né e principalmente uma luta anticapitalista né e eu acho que tudo todo o mal que a gente está passando agora com esse presidente é de venda do sistema capitalista porque se ele chegou no poder ele chegou por conta de pessoas como o Steve Bannon que é um né é um um milionário americano de extrema direita e que tentou instaurar em em vários lugares do mundo pessoas como o Bolsonaro né então eu acho que a nossa luta é extremamente relevante ainda mais para para trazer as pessoas que muitas vezes o pessoal do mundo da TI não tem essa visão política das coisas não às vezes não tem essa essa crítica social do que está sendo feito do que faz e aí é que entra a minha apresentação porque eu tenho vai fazer dois anos que eu saí do mundo corporativo e estou numa cooperativa né junto com colegas buscando exatamente isso né que é tentar fazer construir as coisas de forma colaborativa porque também a a coletividade é muito mais inteligente do que a individualidade sabe e ao mesmo tempo desde do golpe da da Dilma que o que a gente eu pelo menos como cidadã brasileira o que eu mais tenho me sentido é cada vez mais desprotegida né me deixada de lado porque eles precarizaram toda a forma de trabalho eles precarizaram a a aposentadoria a aposentadoria então eu não vislumbro o futuro sabe então é quando eu vou para para uma para um movimento né cooperativista eu também estou tentando me abrigar sabe estou tentando me acolher e eu acho que o software livre também é muito isso um lugar de acolhimento né de construção coletiva e que se a gente não fizer as coisas juntos a gente vai ser cada vez mais é consumido né por esse sistema capitalista e vamos acabar né sem morrendo de fome sem ter como aposentar e tudo isso o futuro um futuro bem ruim que nos espera é vamos falar sobre esse futuro ruim também né porque será que temos mesmo um futuro tão ruim assim ainda depende de alguma coisa que a gente possa fazer né Lívia eu não sei é uma coisa para se questionar eu vou passar para você Bárbara mas antes eu vou pedir eu acho que a Nanda quer só fazer uma intervenção super rápida né Nanda você fica à vontade pode abrir seu microfone é é é uma intervenção sobre a questão da precarização né todas as mudanças na legislação estão sendo feitas de forma que realmente você só tenha a si mesmo e aos parentes e acabou é um total se virem o Estado lava as suas mãos e como é que pessoas que não tem recursos vão se virar se não fortalecendo o fazer comunitário de forma consistente né não tem como exato eu até vou falar sobre isso também mas vou aguardar agora deixa eu só desbarcar você porque eu vou passar pra Bárbara pode ficar à vontade aí Bárbara a sua vez boa noite meu nome é Bárbara Tosso sou jornalista e já sou sou adepta ao software livre desde 2000 e pouquinho fiz cursos pra saber mexer no Linux na época aqui no Senac daqui mas foi lá com a influência do Cretcheu cabelo na época eu fui lá pra São Paulo eu tava utilizando o software livre fazendo um site pra minha faculdade né pros alunos trocarem arquivos e documentos é coisas de professor de matéria e aí eu fiz em um sistema de gerenciamento de sites que tinha muita invasão e eu tava aprendendo sobre isso e aí uns caras da própria comunidade me chamaram pra ir conhecer um outro software livre que era o E-107 e hoje meu blog é nesse E-107 que é ele é feito em bootstrap hoje na época nem tinha não existia bootstrap aí o pessoal do do software livre me convidou pra ir lá falar sobre o E-107 lá em São Paulo que foi a Conisli que era o congresso internacional de software livre e lá eu conheci o Creteu o Cristiano Linux Man Creteu Cabelo Renca um punhado de gente só gente ótima da área do software livre né e aí depois também participei tirando fotos fazendo matérias fazendo jornalzinho interno lá pro pessoal da área de software livre na Campus Party Brasil aí a gente sempre tinha uma bancada e se encontrava lá tá indo pra pro tema da live de hoje que é a relevância do software livre do nosso trabalho né quando o mundo inteiro parece querer tomar outra direção eu acho que assim é esses outros softwares proprietários são tudo são tudo muita muita propaganda falam muito e não fazem nada né parece o presidente né então assim é desde a época que que eu comecei a utilizar software livre eu usava o GIMP aí depois no outro ano foi em 2006 eu fui falar sobre o GIMP na Conisle também em São Paulo daí eu revi todos os meus amigos reencontrei todo mundo foi ótimo sempre foi ótimo reencontrar assim ter contato né com as pessoas do software livre e fiz um eu organizei um FliSol aqui na minha cidade o FliSol é um dos melhores eventos de software livre de encontros de comunidades de minorias de tudo é é falar lá encontrar as pessoas no FliSol que é um festival internacional latino-americano de instalação de software livre né foi em 2015 que eu organizei aqui o Renka veio aqui Cristiano Linux Man veio aqui e amiga minha de Curitiba também então assim eu sempre valorizei o software livre parei de utilizar softwares proprietários e fui me adaptando ao software livre fui aprendendo e a última coisa que eu fiz recentemente foi colaborar com eu procurei um programador para implementar novas ferramentas no Inkscape então assim eu tenho uma empresa eu tenho uma gráfica e como eu ganho dinheiro com o software livre a minha troca é investir nisso então eu ajudei o programador lá procurei um programador e me indicaram um um americano aí ele foi lá ele tem um Patreon tipo o Cretil tem no no grupo dele lá e ele pediu um valor para programar então eu fui lá e tirei em vez de comprar um software proprietário né dessas fábricas de software eu preferi pagar uma pessoa que eu conheço que eu vejo fazendo live no direto mostrando o trabalho dele então eu queria que fosse um brasileiro mas aí o brasileiro nosso estava ocupado fazendo programação também mas só que estava trabalhando com outros projetos e aí eu fui e investi nisso e ele está fazendo uma ferramenta nova para o Inkscape para a versão 1.2 que virá que é uma ferramenta que eu solicitei para ele alterar então assim eu sempre acreditei que o software livre vai avançar mais do que os softwares proprietários porque a gente tem uma conversa melhor com os programadores mais de perto né então tem fóruns igual o DevXP está fazendo fórum está fazendo o site com a comunidade tem uma parte que é só sobre perguntas e respostas então isso aproxima as pessoas então isso é coisa comunitária né e eu como jornalista também sempre fui fui a favor de estar sempre do lado do povo o que o povo quer é o que o jornalista tem que mostrar né então é se a gente ver que o software livre vai colaborar na educação vai colaborar na evolução das pessoas então é desse lado que a gente tem que estar era isso que eu queria falar e vamos passar para o outro aí outro aí fala Lennon Lennon boa noite gente boa noite deixa eu dar boa noite para todo mundo aqui boa noite Bárbara boa noite Nanda boa noite Lívia boa noite Blau e boa noite Creteu pessoal alegria né alegria em estar aqui com vocês a gente entra aqui como bem falou outro dia o nosso amigo Marco Mazone né a gente entra aqui pensando que sabe uma coisa e acaba aprendendo bastante porque o aprendizado em comunidade é isso mesmo é troca né e quando se tem abertura para o aprendizado a gente acaba saindo muito mais rico alimentado mesmo não só cognitivamente mas de algo que eu acho que todos nós estamos precisando todas nós estamos precisando nesse momento que é alimentados e alimentadas de esperança eu entendo que o esse substantivo precisa ser convertido em verbo mais do que nunca e a conjugação do verbo do substantivo esperança tem que se transformar em esperançar como dizia Paulo Freire né que é essa capacidade de não estar plantado no chão da vida mas de de se erguer e caminhar ainda que exista um mar à frente e se ele não se dividir a gente divide ele e passa e a gente precisa muito disso né esse sentimento de impotência que acredito que não só a minha às vezes às vezes me toma né pela situação que vive o nosso país porque gente não é não é não é mole não é fácil a gente olhar para esse cenário de de necropolítica em um necrotempo que nós estamos vivendo né e aqui me permitam né falar de uma particularidade né eu 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 tenho uma caminhada religiosa também eu sou da igreja batista então nós vivemos um tempo também de necroteologia né isso é horrível em que a bíblia é usada para justificar discursos de ódio e relatórios de morte né então isso é horrível isso é algo assim que deixa machuca a gente a gente que acredita na vida a gente que acredita que existe algo de bom no ser humano que o ser humano é criado a imagem e semelhança de Deus é horroroso a gente ver gente que ostenta livros sagrados né no meu caso a bíblia sagrada para defender necropolíticas e isso que está aí como proposta de país que parece mais uma necrópole do que um país tá então quando a gente pensa no software livre nas nossas caminhadas a gente olha para uma história de libertação de libertação mesmo de proposta de liberdade na perspectiva do conhecimento né o conhecimento é libertador o conhecimento é libertador sobre todos os aspectos primeiro porque o conhecimento forma as nossas subjetividades então o nosso olhar para o mundo o nosso olhar para a vida o nosso olhar para nós mesmos o nosso olhar para o outro e obviamente o nosso olhar para a natureza né o conhecimento quando é verdadeiro é libertário e nos reincorpora a uma dimensão que nós esquecemos nós fazemos parte da natureza a natureza mesmo a fauna a flora né a gente criou uma antroposfera nos colocamos dentro dessa bolha e esquecemos que nós somos parte de um todo muito maior a começar desse planeta que nós vivemos né que era chamado de planeta azul eu não sei se depois de toda essa queimada da Amazônia ainda é um planeta azul crete eu não sei né mas o fato é que nós fazemos parte disso e essa terra como diz Leonardo Boff grande Leonardo Boff né um leitor um 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 escritor da minha cabeceira das minhas leituras ele disse que a terra é viva é um organismo vivo então pensar em software livre também é pensar em tudo isso porque software livre é conhecimento na forma de código né uma uma grande programadora eu esqueço o nome dela agora mas ela está naquela naquele na naquele documentário é para além das redes eu acho que é o nome desse documentário né alguém pode me ajudar e ela diz que é o algoritmo na verdade é é é um conjunto de de código onde as nossas opiniões são depositadas então o algoritmo tem muito de nós né as receitas do código tem muito tem total subjetividade de quem programa de quem coloca ali e isso forma subjetividades e é tão verdade o que eu estou dizendo é conhecimento que gera conhecimento nas pessoas né é tão verdade que hoje o algoritmo complexo que é aquilo que a gente chama de inteligente inteligência artificial está interferindo no processo de cognição das pessoas no processo de escolha das pessoas interage hoje influencia diretamente na emoção das pessoas é isso que Sérgio Amadeu né Serginho grande Sérgio Amadeu professor da Universidade Federal do ABC diz que ele chama de modulação modulação do comportamento né eu acho que eu já dei esse exemplo é muito simples de compreender o que é modulação a partir da interação dos processos de interação com as redes sociais né onde isso acontece deliberadamente onde isso acontece propositadamente que é justamente pela disputa da atenção e por essa capacidade de interferência na emoção das pessoas a partir da mineração de dados o estabelecimento dos perfis por essas big data né funciona então mais ou menos como aquela viseira do animal né a pessoa vai interagindo e de forma muito mais que subliminar vai sofrendo as interferências de um conhecimento que inicialmente foi colocado ali de forma proposital para formar subjetividades então é por isso que eu digo que o software é conhecimento que gera conhecimento assim como o hardware também é conhecimento embutido na forma na forma de um de um equipamento que gera conhecimento por isso é fundamental tratar dessas questões do software na sua dimensão ética na sua dimensão política então a tecnopolítica é algo que a gente precisa conversar precisa compreender e precisa tomar como ferramenta não só de compreensão mas de promoção de liberdade e aí eu acho que a vocês trazem algumas questões fundamentais sobretudo a Bárbara que onde é que se constrói essa liberdade é na co-labor-ação co-labor co- é conjunto co- é essa coisa generosa co- é comunidade co- é é partilha é generosidade é incomunhão labor é trabalho é trabalho é genialidade que se expressa no suor na tentativa de aprender e a ação é essa coisa de fazer junto de construir junto e isso é igual a liberdade na minha opinião então o livre do software está nessa dimensão da co- labor atividade que liberta na co- labor atividade que inclui na co- labor atividade que aumenta as nossas capacidades cognitivas para a compreensão desse mundo que eu estou dizendo do qual nós fazemos parte então eu fico aí com essa com essa palavra inicial agradecendo muito a vocês aqui por estar na live de hoje e dizendo que eu penso que existe saídas que o que nós estamos vivendo essa essa escalada da insanidade no Brasil e no mundo como como a equipe de coordenação aqui da live colocou para a gente tem saída isso vai passar mas passa muito por aquilo que o software livre e suas comunidades sempre defenderam que é a co- laboratividade a co- laboratividade é a saída para nós eu penso isso nos faz escapar das armadilhas do individualismo que aí tem a ver com a proposta capitalista de formação de subjetividades e de organização de mundo onde uma pequena elite fica com toda a produção da riqueza e a maioria se torna os esfarrapados do mundo como Paulo Freire já denunciava há pelo menos uns 70 anos atrás então é isso gente eu vou prosseguir aqui ouvindo e a gente vai dialogando e construindo a live de hoje boa noite para todos e para todas obrigado Lennon deixa eu botar aqui os quadradinhos lado a lado porque eu só quero eu quero situar e isso com certeza vai aliavar também as nossas conversas eu tinha um plano para hoje o Cretil sabe disso Lennon também e a gente está tentando trazer para cá para a live de segunda uma pessoa fantástica e tem um trabalho maravilhoso que é a Araceli Torres falei certo o nome dela Lennon? Araceli Torres não é isso? isso é o Torres que me falhava a memória aqui no momento mas ontem ela está com dificuldade mas a gente vai continuar insistindo viu Lennon? eu vou falar com ela sim você já me passou o contato obrigado e ontem eu estava dando uma olhada no material dela e isso tem um pouco a ver com a decisão desse tema de hoje a outra parte eu vou continuar a história da Araceli mas eu vou passar primeiro pela primeira parte que é um pouco mais pessoal eu até já conversei sobre isso com a Nanda hoje antes da live começar eu sou o tipo de pessoa que às vezes me pego questionando se o que eu faço seja o que for é relevante o suficiente para mim para minha família para a sociedade para a minha comunidade para vocês então por exemplo vocês sabem que eu trabalho muito com essa parte de cursos eu adoro fazer esse trabalho com vocês e é o que eu faço já desde os anos 80 eu tenho esse trabalho em várias sobre várias formas já fiz isso dentro de empresa já fiz isso em cursos particulares e agora faço para a gente mas enfim eu tenho uma coisa na forma que eu elaboro dos cursos que é assim eu coloco eu poderia fazer esse curso por exemplo de Shell eu poderia fazer em duas três vinte aulas né duas duas semanas três semanas de curso apresentando aquilo que vocês encontram em qualquer lugar que eu até encontro talvez até perguntando para um amigo ao lado como fazer tal coisa como fazer tal coisa e tal e para mim isso nunca soou como preparar um curso preparar uma aula eu sempre achei que se eu fosse oferecer esse tipo de trabalho eu teria que oferecer um pouco mais sabe me aprofundar um pouco mais em coisas que você não vai encontrar tão facilmente então eu quebro uma coisa que eu chamo que é a abstração a abstração da da computação é um pouco disso a abstração você remove as complexidades fica com o que interessa e segue frente no caso do trabalho que eu faço eu quero que você siga em frente mas que você siga em frente compensado naquilo que você só teria ao longo de muita caminhada com a chamada experiência o papel do educador para mim tem que envolver o lado da experiência se não basta você ler o manual assistir vídeos de 5 minutos e decorar comandos que você não vai conseguir decorar e vai fazer seu trabalho e vai em frente bom e até pela pouca pelo pouco retorno não dos meus alunos particulares que eu já estou sem espaço para eles já para pegar novos alunos quase sem espaço para pegar novos alunos tem algumas vagas mas para a comunidade geral a gente vê que é um retorno que não é muito muito visível a gente tem que ficar contando com uma resposta aqui um agradecimento ali um reconhecimento ali para poder ter uma noção para poder balizar o que a gente faz de forma colaborativa de forma pública de forma gratuita e livre como eu sempre digo e aí bate de vez em quando principalmente quando estou com as minhas crises de hipertensão aqui bate aquela depressão bate aquela tristeza aquela coisa assim caramba será que o que eu estou fazendo realmente é importante será que isso é realmente relevante e eu semana passada por uma questão de saúde mesmo entrei numa dessa e comecei a questionar só que individualismo para mim é um problema sério eu eu tenho até dificuldade de falar eu fiz alguma coisa quando na verdade isso quando eu realmente fiz alguma coisa mas eu sempre jogo para a comunidade né nós fizemos isso nós fizemos aquilo até porque é assim que eu me sinto eu nunca faço algo que vem só de mim tá então eu tenho dificuldade de falar eu fiz eu faço eu providenciei enfim eu resolvi é sempre nós né enfim como eu ia dizendo essa coisa da individualidade é sempre um problema para mim eu vejo que a gente pode transpor um pouco disso e em vez de ser o meu problema a minha depressão eu posso ver essa depressão no coletivo eu vejo essa depressão essa crise esse questionamento no coletivo também então não é mais meu a Nanda falou no começo aqui sobre participar de grupos de grupos de mulheres negras né e isso também tem a ver com a questão do 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 identitarismo que é diferente de você ter uma identidade você tem uma identidade uma mulher você é negra mas quando você luta você não luta pela Nanda você luta pela coletividade pela inserção desse grupo na sociedade na boa relação na construção de uma relação produtiva gostosa humana inclusive sem pensar no fato de que você é uma mulher negra porque a sociedade já se adaptou já foi transformada ou já terá sido transformada ao ponto de você ter simplesmente o seu status de novo de ser humano não mais de uma cor de pele diferente de uma de uma sexualidade diferente de um gênero diferente seja lá o que for diferente então você não odeia os outros por não por não terem a sua cor de pele você odeia uma sociedade e uma estrutura que precisa ser mudada para isso bom então esse é o meu problema com a individualidade sabe a individualidade ela distorce inclusive causas que são justas em vez disso aí eu estava vendo lá com esse cenário em mente eu estava vendo o site da Araceli viu Oleno e ela realmente é fantástica tem uma obra incrível eu quero muito que ela venha mas eu acabei batendo na videoteca do site dela onde ela me relembrou de um vídeo muito interessante que é Tudo é Remix em inglês Everything is a Remix Tudo é um Remix onde o cara fala é muito interessante esse documentário tem 40 minutos vale a pena assistir depois eu coloco o link aí se alguém já tiver pode colocar lá no nosso chat mas o cara fala inclusive de um processo de produção de conhecimento ou de transmissão de conhecimento ou mais exatamente como a criatividade da gente funciona ele propõe um modelo que diz o seguinte tudo parte de uma cópia transforma passa por uma transformação e depois é combinado para gerar algo entre aspas novo que só é novo naquela nova forma em relação a forma mas que foi construído como a gente vive dizendo aqui sobre os ombros de gigantes sobre todo um conhecimento passado e o que eu vejo acontecendo neste momento é o oposto disso viu Lennon você falou conhecimento o código o programa o código ele é o programa o software ele é o conhecimento na forma de código o que eu vejo são várias estruturas montadas em diversos setores que obstroem a parte do conhecimento ou seja você tem o resultado de uma transformação na forma de uma combinação de algo que é oferecido para você como algo novo mas toda a parte de conhecimento é subtraída não só por um aspecto de abstração prática daquela abstração que faz a computação progredir por exemplo que vai desde a eletrônica passa por circuitos digitais específicos depois passa para o software e assim por diante por linguagem de programação até chegar no shell ou até chegar numa interface gráfica onde você interage com um clique mas a subtração do conhecimento e da vontade de acessar esse conhecimento ou seja você é impedido você é tolido na capacidade criativa porque você não tem acesso ao conhecimento e você é levado inclusive a odiar o conhecimento e aí que a gente vê o ignorante surgindo aí a gente vê e não é só hoje sempre houve em maior ou menor escala sempre houve esse processo tem consciência disso historicamente a gente vê isso acontecendo mas hoje a gente está vivendo um problema que uma coisa é historicamente como uma população sei lá de 500 milhões de pessoas no planeta outra é quando você está com 7 bilhões e aí você está vendo 7 bilhões sofrendo das mesmas causas sofrendo pelas mesmas causas onde você já não tem nem mais corpo o cretinho vive brincando aqui tem que mostrar minha câmera é muito ruim eu fico fazendo as coisas aqui olhando para lá e para cá eu não abro a minha câmera na live mas vocês que estão mostrando o rosto de vocês vocês estão lutando de uma certa forma contra uma coisa que está acontecendo muito nos chats a gente vê isso no twitter no facebook a gente vê isso a gente não tem mais corpo a gente agora é apenas um sinal digital que trafega por uma rede a gente perde inclusive isso e a gente não está questionando essas coisas então quando eu falo que quando eu propus o tema a relevância do software livre no nosso trabalho quando o mundo inteiro parece que quer tomar a direção contrária é isso não me importa se o que eu estou utilizando aqui se o meu smartphone ele é feito com mão de obra escrava se ele está roubando os meus dados se ele está me vigiando se ele está facilitando que um governo totalitário vigie os meus passos mas porque eu não quero saber disso a Apple me ensinou desde os primeiros produtos da Apple que isso não me importa você não precisa saber disso é aquela piadinha antiga da década passada sobre aviação empresas de aviação e sistemas operacionais no Unix é aquele que você cada passageiro leva uma peça do avião e aí você que tipo de avião vocês querem vamos montar aqui e vamos decolar já quando o sistema operacional da Apple uma empresa de aviação da Apple você pergunta qualquer coisa para os comissários ou para o piloto ele fala você não precisa saber disso vamos embora está na hora de partir e essa aversão ao conhecimento está trazendo problemas muito graves eu não quero esgotar o assunto eu só quero dizer a motivação e a reflexão que me levou a propor esse tema para a live de hoje tá legal eu espero que a gente consiga aliavar com os tópicos inclusive que a gente deixou na descrição da live e evidentemente com o que já foi dito aqui e que com certeza eu quero que desenvolva ainda mais porque eu já de novo tomei tempo demais de vocês isso não é muito comum a Nanda tinha levantado a mão Nanda não levanta a mão não vai falando aí interrompe mesmo senão vai ficar difícil não é que eu levanto aí eu abaixo aí eu levanto de novo aí eu abaixo mas enfim mas fique à vontade tá? eu acho que eu levantei até no momento que estava se falando sobre situação política e religião e eu estava conversando com o Boa mais cedo né gente conversando sobre como tem uma certa configuração de sociedade que leva a isso então mesmo que a gente sobreviva e supere este governo fascista a gente precisa fazer um exame de consciência enquanto sociedade para que não sejamos presas fáceis do fascismo e o e essas tecnologias proprietárias e que embolham as pessoas né criam bolhas em volta das pessoas você está num mundo que você virtualmente pode se conectar com qualquer pessoa no mundo mas ao invés disso você só faz reforçar bolhas de viés confirmatório e isso está custando um preço grande então é complicado né nesse sentido aparece um pouco para mim essa questão de irrelevância porque eu fico tá não sei no que que vai dar mas é é algo contra a corrente do que tá aí causando esses efeitos silêncio ninguém quer bom eu queria ouvir eu queria ouvir mais as meninas aí agora vem da livre então por incrível que pareça a gente estava em maioria aqui né agora tá igual mas eu eu queria fazer uma provocação para todos inclusive pensando no trabalho do Blau no trabalho do professor Cretil me permite falar assim Cretil porque tu é professor mesmo porque são pessoas que tem pelo menos aqui no meio de uma parte significativa da comunidade de software livre tem colocado seu talento à disposição das pessoas então estava pensando aqui nesse subtópico a prioridade da sobrevivência né nós precisamos sobreviver né gente nós precisamos também colocar a feira dentro de casa né eu acho que a gente precisa compreender especialmente a galera que está nos ouvindo aí que está nos assistindo da comunidade da BXP pela rede Matrix e por outros canais precisa compreender essa necessidade que é a dimensão do trabalho e um trabalho que precisa ser valorizado certo o trabalho é mas valia como dizia Marx isso tem a ver com todo o potencial humano que a gente desenvolve à medida que vai evoluindo à medida que a nossa história vai passando e isso é um valor que tem que ser reconhecido né agora a dinâmica que a politicidade a tecnopolítica do software propõe enquanto divisão do trabalho enquanto oferta de um trabalho não é pela lógica da competição é pela lógica da cooperação é diferente então nesse sentido todo aquele que lida com o software livre ou utiliza como ferramenta de trabalho precisa de alguma forma também ser remunerado ou ter o seu trabalho reconhecido eu já fiz muita formação de professores de graça e poderei fazer algumas nunca fiz até agora viu Cretil assim como muitas vezes eu já assisti muitas formações suas sem você me cobrar nada mas de repente cobrar pelo trabalho o justo e o necessário isso inclusive é uma maneira de valorizar aquele e aquela que trabalha com software livre ou que desenvolva um software livre eu sempre digo que o trabalhador que vai oferecer como aconteceu com nossa amiga Bárbara o trabalhador da área de tecnologia que vai desenvolver uma ferramenta tecnológica usando código aberto ele faz em parceria com seu cliente e eu tenho certeza que isso aconteceu com o Nanda quando contratou o profissional que desenvolveu aquilo que ela precisava é diferente da empresa proprietária que coloca tudo numa caixa de Pandora e te vende sem te dar a senha para você abrir a caixa para sequer você visualizar o que tem dentro dela então essa é a diferença que a lógica proprietária é a lógica do aprisionamento é a lógica é a lógica do lucro pelo lucro sem pensar nos sujeitos envolvidos na relação ainda que essa relação seja uma relação de troca uma relação em um sentido comercial positivo então a mesma coisa vale para o Blau é preciso que a gente evidencie como já diz uma uma célebre afirmação da filosofia Agnu da filosofia do software livre que o livre do software não é uma questão não é uma questão de preço é uma questão de liberdade tá então acho que essa é uma questão que eu queria trazer a baila uma provocação para a gente pensar nos modelos cooperativos nos modelos de colaboratividade que envolve também entre outros valores a mais valia dos trabalhadores e das trabalhadoras é isso é verdade cara apesar de que esse tópico aí quando eu coloquei eu não estava nem pensando nisso se você não falasse não viria a ligação mas eu estava pensando especificamente enquanto as pessoas estão lutando pela sua sobrevivência a gente chegar com papo de software livre e aí eu vejo mais o que o Cretião já colocou logo no começo ele já falou o que eu penso que quando a gente está trabalhando pelo menos nós aqui na DebsXP no curso Agnu quando a gente está falando de software livre a gente está falando principalmente de pensamento crítico de despertar as pessoas a atenção das pessoas para o efeito que todas as nossas escolhas têm ao redor entendeu sobre essa consciência esse trabalho de conscientização então e principalmente né do software livre visto não como algo essencialmente tecnológico mas do software livre visto como um modelo como uma das formas da gente resgatar o coletivo né o comum a dinâmica e os mecanismos disponíveis para você trabalhar em comunidade para você resgatar o senso comunitário inclusive né porque tudo isso que você falou todo esse problema do modelo proprietário que é na verdade uma representação do modelo neoliberal que é por sua vez vamos dizer assim o lado o aspecto ideológico do capital né e enfim visa isolar as pessoas visa valorizar o individual mas não o individual assim o seu ego vai ficar lá em cima você vai ficar com uma autoestima lá em cima não é o individual no sentido do isolamento mesmo tanto que um dos problemas maiores que a gente enfrenta por aí dessa insanidade toda que é o mundo que a gente está vivendo é a solidão você tem problemas pessoas sofrendo de solidão se matando por isso no meio de uma família de seis pessoas mas ainda assim ela é solitária ela está isolada ela não vê a relação dela com a comunidade seja o núcleo familiar seja qualquer outra comunidade e nós somos animais que dependemos gente nós dependemos nossa genética é feita pra 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 buscar o o coletivo pra buscar o grupo pra buscar o pertencimento a um grupo nós temos isso nos nossos genes antes mesmo de qualquer palavra filosoficamente bonita saída da boca de qualquer um primata desses a gente já tinha esse impulso os nossos irmãos macacos tem todos esse 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 impulso nós somos macacos antes de mais nada somos macacos metidos a besta nós não somos jumentos nós somos macacos não se engane tem gente que insiste em querer ser jumento mas nós somos macacos tá certo mas vai lá vai lá gente só queria fazer essa observação e desculpa Cristiano já aproveitando que é você que vai falar a gente tem mais intimidade eu fiz uma pequena mudança na taxa de transmissão desse vídeo pra ver se resolve o problema de daquelas falhas que dá de vez em quando no Odyssey eu reduzi um pouquinho e eu queria saber se vocês puderem me dar o retorno na Matrix ou no próprio Odyssey no chat do Odyssey se está melhor do que as outras lives porque sempre havia reclamação tá travando aqui tá travando ali dá uma um retorno pra mim sobre isso tá legal gente desculpa aí Cretil imagina tranquilo é duas observações aí né uma delas é Helena pode me chamar de professor sim não mas pode porque é chamado de professor é só pra mim que está cortando o Cretil parece que tem alguém com um som aberto além dele está cortando o Cretil o qual eu tenho é se todos puderem mutar agora sim vai lá Cretil agora sim então por exemplo eu não que ele não precisa me chamar de professor mas pode não tem nenhum problema ser chamado de professor é um orgulho né eu tenho muito orgulho de fazer parte do processo de aprendizagem de muita gente né então ser professor pra mim é uma missão é uma vocação né e é alguma coisa que é o que eu mais me dedico né é claro que ultimamente até em virtude da pandemia essa relação eu acho interessante e importante falar isso aí é que eu esteja falando de causa própria né eu acho que a gente existem várias pessoas nas comunidades especialmente com a cultura livre que dedicam seu tempo nessa água ó Cretil desculpa te cortar de novo mas você tá tá com tá com o áudio cortando e tá com a conexão muito ruim aparecendo aqui pra gente tá bem difícil umas coisas que é eu vou então então alguém fala eu vou mexer aqui na na rede tá joia Cretil a Lívia quer falar é eu lembro é você estava falando de como falar sobre o software livre né uma pessoa que tá numa né tá desempregado tá dependendo de ajuda pra sobreviver e aí a gente vê por exemplo é o sistema ele é tão né é tudo tão bem arquitetado que nesse momento que a gente tem é uma população enorme desempregada né e trabalhando por conta própria aí tem muita gente que o Instagram e o Facebook viraram um lugar de né um e-commerce né um lugar de virou não virou mais rede social né mas virou um lugar das pessoas sobreviverem mesmo né dela venderem seus produtos e agora o WhatsApp vai implementar implementando uma forma de pagamento pelo WhatsApp enfim as pessoas precisam desses três desses três sistemas né principalmente quem tá desempregado e quem né tá fazendo o que uma comida pra vender ou um artesanato alguma coisa assim então como é que a gente vai chegar pra uma pessoa dessa em plena pandemia né falar pra ela usar um outro tipo de rede social é complicado eu não faço assim não faço ideia nesse sentido assim né como argumentar olha nesse sentido o que a pessoa tá precisando é público pra alcançar o produto dela não é necessariamente a rede social A ou B ou C ela precisa de um espaço onde ela possa alcançar quem possa comprar os produtos que ela tá fazendo né mas antes de dessas redes virarem e-commerce elas já eram um ambiente de convivência convivência cibernética entendeu e com relação a convivência cibernética acho que não é muito difícil você conversar com alguém sobre por exemplo ah você trabalha em tal lugar mas você gosta mesmo é de andar com tal turma entendeu ou você trabalha em tal lugar só que depois que você trabalha você fica lá alimentando o algoritmo de propaganda e como se você estivesse na frente de uma tv só que só vendo os comerciais são são as metáforas que talvez a gente possa fazer né entre a ambiência ambiente cibernético virtual e ambiência ambiente relativamente no mundo real conseguiu Cretil vamos ver se agora melhora né parece que melhorou né então eu vou repetir porque eu acho isso importante então de novo eu vou dizer pode me chamar de professor não precisa mas ser chamado de professor é um orgulho porque essa é uma atividade que é a que eu me dedico mais e que tenho muito orgulho de fazer eu tenho como uma vocação né e eu vou falar um negócio aqui de novo dizendo que pode parecer que é em causa própria mas não é em causa própria existe uma porção de pessoas especialmente na comunidade do software livre que fazem esse trabalho de tentativa de participar e de ajudar outras pessoas a adquirirem educação a adquirirem conhecimento a aprenderem então o professor é aquele que participa desse processo e no mundo que eu imagino como um mundo ideal e colaborativo né então o fato de ser colaborativo significa o que então quer dizer que eu trabalho de graça quer dizer que o que eu faço não tem valor não uma vez me perguntaram quando eu falei do meu curso e qual o valor do curso me perguntar é claro que a pessoa usou esse termo querendo falar quanto era o preço da matrícula ou qualquer coisa né mas a pergunta foi mal elaborada a pessoa falou assim esse curso tem valor né ela estava querendo falar do preço né e eu falei olha eu acho que o valor é inestimável né é muito valor se você souber aproveitar mas você não precisa pagar para ter o o conteúdo para ter acesso ao conteúdo né na verdade ninguém tem acesso ao conhecimento tem acesso a um conteúdo porque o conhecimento exige uma participação daquele que deseja aprender mas eu tenho notado isso sabe então eu vejo algumas pessoas em vários grupos né que pagam por um curso às vezes de péssima qualidade porque estão habituados tão assim embotados nesse mecanismo de que se tem preço então tem valor então se o curso custa 50 ele vale metade de um que custa 100 e portanto se tem um que custa 500 se tem um que custa mil nossa esse curso deve ser muito bom porque ele custa mil e justamente o que eu quero quebrar aqui é isso com os meus cursos o meu curso não custa nada por quê? porque eu não quero que aquele que não tenha seja lá quanto ele custe não tenha acesso ao curso mas isso não quer dizer que todo mundo que tem acesso a ele não possa pagar por esse conteúdo não é obrigatório pagar mas não há nenhum problema em pagar pagar aquilo que você acha que pode aquilo que você acha que vale aquilo que você acha que a tua experiência demonstrou então eu acho que essa é a cultura que a gente precisa modificar porque eu já vi comentários de pessoas amigas minhas dizendo você é muito trouxa como é que você põe tudo isso teu curso é bom como é que você põe isso de graça nossa tem uns cursos na empresa XYZ que são ruins e custa XYZ e eu digo sempre olha eu tento criar um mecanismo diferente a mim não é satisfatório um curso que eu desenvolvo sem ser para uma pessoa em particular porque é diferente se a Bárbara tiver uma dúvida e ela me chamar para uma aula particular é uma coisa particular então eu não vejo nenhum problema em cobrar isso não acho que eu rompa com qualquer ideia de ética de valores morais que eu tenha mas disponibilizar um conteúdo que eu gravei aqui eu sozinho apenas para aquelas pessoas privilegiadas que tem um certo uma certa quantidade de dinheiro disponível para aquela atividade porque não é a questão da pessoa ser pobre ou rica apenas é a pessoa ter ou não aquela disponibilidade então isso se infere a minha a minha ética eu não quero disponibilizar e a gente vê muito isso aí a primeira aula é grátis daí para frente tem custo e tudo mais eu não acredito nesse modelo eu posso estar errado quem sabe muita gente diz que eu estou errado mas ao mesmo tempo eu gostaria de que as pessoas percebessem que é assim o Blau quando desenvolve o material dele e outras pessoas a Bárbara também faz isso não é trouxa sabe nossa aquele cara é trouxa ele faz um monte de curso mas nem cobra não é esse o modelo mas a gente enfrenta isso então até esse processo a gente precisa passar por um processo de educação é claro que para a Bárbara produzir o material que ela produz para o Blau produzir o material que ele produz para eu produzir o material que eu produzo nós temos custos o custo da sobrevivência inclusive porque para sobreviver não há como para quem está aqui nesse mundo capitalista não há como não ter dinheiro para sobreviver mas ao mesmo tempo é importante de sacar isso quer dizer não sou trouxa não estou fazendo uma coisa como alguém que é trouxa que acha que aquilo que faz não tem valor e por isso não tem coragem de cobrar ou não cobra ou isso aqui mas sim por conta de ser uma missão uma percepção de colaboração então eu acho que isso a gente precisa passar isso para que as pessoas possam perceber o que é que tem valor porque é claro que a propaganda como já foi falado antes a propaganda não só no sentido da propaganda de televisão aquela no intervalo entre certos programas de televisão mas a propaganda de valores eu costumo dizer por exemplo já há muitos anos que a Rede Globo ela tem 24 horas de propaganda só passa propaganda na Rede Globo de televisão eventualmente quando tem a propaganda do produto X ou Y todo mundo identifica como propaganda mas aquilo é uma máquina de propaganda a novela é propaganda o jornalismo é propaganda tudo aquilo é propaganda propaganda de um modelo de pensamento propaganda de um modelo de sociedade então o personagem da novela ele impõe a moda dele de uma forma e eles têm muita técnica para fazer isso eles esta emissora de televisão de parecer não estar propondo nada mas é claro que o ator bonito é o que propõe as ideias que ele defende a atriz bonita é que na hora que os negros estão sempre numa posição inferior ele não está dizendo olha o negro não vale nada não mas ele expõe o negro toda vez numa posição inferior então ele está tornando isso como se isso fosse natural é assim mesmo e por aí afora então eu acho que nessa reflexão foi o exterior ou o isolado pois é exatamente não e tem uma terceira pior aí para mim que é quando ele é usado como exemplo da para validar a tal da meritocracia viu apesar disso ele foi se esforçou e saiu conquistou o espaço dele no mundo com mérito essa história da meritocracia é terrível porque ela usa uma falácia conhecida que é a falácia do viés do viés confirmatório porque eu vejo uma negra aí essa negra se tornou doutora aí alguém diz está vendo uma negra doutora nasceu na favela olha ele agora é médica está vendo então o que precisa é esforço mas ninguém faz a conta ou essas pessoas não fazem a conta de que junto dessa menina negra que se tornou doutora haviam tantas outras talvez até mais inteligentes e mais esforçadas do que ela mas que não conseguiram e ao mesmo tempo existem outras tantas meninas e mais ainda meninos brancos que não se esforçaram tanto e que conseguiram em maior quantidade então meritocracia poderia fazer algum sentido se o ponto de partida fosse o mesmo mas enfim é muita coisa que a gente tem que trabalhar para mudar para conquistar mentes e corações e as pessoas e eu acho que tudo isso serve o Instagram como foi falado os Facebooks os Whatsapps mais ainda a gente vive num tempo que é curioso porque nos primórdios da internet se achava que nossa agora vamos viver a era da informação a informação estará acessível a todos e no fim das contas a gente vive uma coisa que parece paradoxal ou é paradoxal a gente vive na era da hiper informação e as pessoas vão ter condições materiais por exemplo de ter acesso a informação plural a gente sempre tem falado a fake news vem de graça pelo Whatsapp no plano de dados no plano de franquia de dados mas a checagem daquela informação daquela fake news aí essa é paga essa não está acessível então a gente vive uma era na verdade da hiper informação só que a hiper informação na verdade o que ela produz é a desinformação ou deformação ou deformação o sujeito fica o dia inteiro ouvindo sobre anti-ciência anti-vacina e tantas coisas que ele não consegue encontrar tempo e muita gente não tem sequer as condições materiais não consegue encontrar uma informação contraditória aquela para poder construir a dele isso é muito grave é e esse é o ponto que eu coloquei nos tópicos você foi ao ponto mesmo que é o são dois pontos aliás é o custo da conveniência e a questão das abstrações novamente né porque hoje eu me questiono Cretil e o pessoal todo né se quem mais falou sobre isso foi a Lívia a Lívia se a questão é mesmo a plataforma que a gente utiliza a mídia social que a gente utiliza veja bem nós temos o Twitter que é equivalente de certa forma ao Mastodon né diáspora tem outras estão intermediários entre Twitter e Facebook o Gnu social por exemplo que é uma ferramenta livre que você hospeda no seu servidor e em termos de comunicação nós temos IRC nós temos agora Matrix temos XMPP e o que eu vejo ao longo dessas duas últimas décadas é a transformação de algo que o Cretil lembrou muito bem que antigamente a gente não só via como a era da informação o acesso a esse tipo de ferramenta como também a uma forma de garantir a liberdade de expressão e as pessoas tinham muito a dizer né uma forma de estabelecer conversas importantes debates que eu não gosto muito mas enfim havia os debates havia as discussões as reflexões as pessoas se davam ao trabalho de utilizar essas ferramentas para isso né mas aos poucos o modelo Facebook e Twitter foi tomando conta porque aqueles que também não tinham o que dizer passaram a ter uma plataforma para se expressar e isso era muito conveniente sempre foi muito conveniente ó eu já não consigo estabelecer uma conversa mesmo eu vou chegar aqui eu vou chegar com na época 140 caracteres né você lembra do tempo que o Twitter tinha 140 caracteres de limite né ah eu solto uma piadinha aqui eu sou engraçado ganho um monte de like ali ou de eu não sei como é que chama no Twitter aquele coraçãozinho agora antigamente era uma estrela aí eu tenho um reforço positivo o tal do bad que a gente estava falando hoje lá no grupo né do Telegram eu tenho aquele reforço positivo aquilo me dá uma animada eu começo a achar que aquilo é realmente enfim é uma comunicação enquanto você está reduzindo a comunicação a memes né meme no sentido de que você você tem o gene para a biologia novamente né você tem o gene na biologia mas no campo da sociedade você tem os memes né que são essas formas de expressão são os conhecimentos e tudo mais o conteúdo que o Kretil falou sendo copiado transformado replicado de outras formas né ou seja combinado em algo diferente então você tem a propagação desses memes e essas confirmações todas isso trouxe ao longo dos últimos agora dez anos trouxe tanta remoção de complexidade do processo que a gente se trocar hoje um twitter por um guinú social um facebook por um guinú social eu estou falando guinú social porque é uma ferramenta guinú não há diferença não faz diferença absolutamente nenhuma as relações vão continuar sendo as mesmas a expressão o uso da ferramenta será o mesmo só que as pessoas não vão ver isso vão ver que essa ferramenta ela não é tão conveniente quanto um twitter um telegram ou seja lá o que for que vem agora a sua cabeça mas o comportamento é o mesmo entendeu eu vejo bastante disso acontecendo não sei se eu consegui me expressar aqui porque eu estou falando de ele em cima do que vocês mesmos disseram agora há pouco vamos ver eu eu pode falar você vai sair daqui a pouco eu eu penso que isso tem a ver com tudo que todos nós todas nós estamos falando que é a formação dessa subjetividade a partir do individualismo e da lógica mercantilista pela qual nós temos sido formados ao longo dos anos e que a proposta de liberdade a proposta de comunidade a proposta de formação social trazida pela tecnopolítica do software livre vai numa outra direção é por isso que é difícil porque não se trata apenas do telegram do whatsapp mas de uma mentalidade exato de uma mentalidade eu penso inclusive Lívia que não há problema nenhum em alguém usar o whatsapp para vender o seu produto para sobreviver questão de sobrevivência mas nós podemos utilizar o whatsapp para hackear para hackear essa mentalidade e mostrar outros caminhos isso não é fácil porque chega um momento que o whatsapp e facebook se tornam culturais e você só quebra uma cultura você só quebra uma mentalidade uma forma de ver o mundo de vender o seu produto de se relacionar com o outro de criar uma rede de clientes que possam consumir o teu artesanato e etc e tal você só quebra isso se você hackear isso mostrando que tem um telegram que faz até de forma melhorada isso que você faz pelo whatsapp isso não é fácil o caminho não é fácil na realidade sabe o que eu estava pensando aqui Cretil entre a tua proposta de me permita entre aspas vender o seu produto e um restaurante um bar em que o cara entra no bar e não precisa pagar por nada tem apenas lá um gasofilácio uma urna em que o cidadão pode pegar a quantidade de dinheiro que ele quiser e depositar ali e consumir a cerveja consumir o tiragosto consumir enfim o que tem naquele ambiente mas não tem nenhum tipo de tabela de preço para o camarada me dê isso pague e pegue o troco não é uma outra maneira de fazer a sobrevivência com uma outra mentalidade e fazendo com que todo aquele que entre no recinto tenha o prazer de consumir o que o recinto oferece e ainda de estar com os amigos de trocar experiências e de viver bem o nome disso é bem viver é uma outra lógica de mundo que é diferente então eu acho que nós temos uma missão a missão é hackear o sistema nós não podemos ficar presos nas nossas bolhas nós não podemos ficar presos apenas no telegram nós vamos continuar usando o youtube nós vamos continuar quem ainda tem as suas contas lá utilizando o whatsapp mas fazendo o nosso trabalho educativo de libertação de mostrar que existe uma outra possibilidade e isso não é fácil quem é professor sobretudo sabe disso e isso tem muito a ver também com o trabalho da nossa amiga Bárbara porque passa por um processo de comunicação né Vygotsky Lil Vygotsky o grande russo da formação social da mente já dizia né a nossa mente é formada em razão da nossa convivência em comunidade também seja uma comunidade que vai nos formar para sermos servos e servas do capitalismo ou seja uma comunidade com as comunidades de software livre as comunidades das mídias livres as comunidades dos jornalistas livres as comunidades da cultura livre que vai dar uma outra lógica enquanto a gente não pode ter somente software livre a gente vai hackeando o software proprietário enquanto a gente não pode ter um bar em que todo mundo entre pode sentir o prazer da convivência e consumir o que o bar oferece e colocar a disposição em troca de forma pecuniária aquilo que está nas suas possibilidades a gente vai hackeando os bares que são pagos os restaurantes que são pagos então acho que esse é o nosso trabalho fácil não é mas é preciso que a gente esperança e que continue essa caminhada e eu estou dentro estou nessa eu também estou dentro mas pode falar eu concorrente eu também estou dentro mas eu levo essa questão de volta até que ponto a gente consegue fazer uma mudança com em relação ao software livre e à filosofia do software livre se a gente não procura mexer nesses nesses mecanismos sócio-civilizatórios nesses valores entendeu? eu acho até que ponto é produtivo a gente estressar no 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 software livre e esquecendo que em algum momento esquecendo que essa abrangência vai até onde a gente conseguir a aderência a valores de maior colaboração e comunidade e não é uma coisa utópica não existem existiram e se a gente não daqui no planeta vão continuar existindo sociedades que vivem de forma muito integrada na natureza muito colaborativa e tem uma outra relação com o que é meu é meu é seu é nosso se tem se tem um peixinho todo mundo come um pouquinho daquele peixinho se tem um peixão todo mundo come daquele banquete também entendeu? Nanda tu me permite somente um diálogo com essa tua fala? veja só quantos coletivos de resistência existem no mundo de todas as maneiras de todas as formas de todos os vieses com todo tipo de proposta de atividade mas que tem algo em comum a resistência a esse mundo capitalista a esse mundo que produz mentalidades individualistas voltadas para a competição então é com esses coletivos que a gente tem que começar eu acho que os coletivos das periferias são um potencial enorme grande maravilhoso para a gente fazer o trabalho da lógica de liberdade tecnopolítica do software livre Cretil a gente está começando aí junto com sob o comando de Ana Cristina que você conhece a professora Ana Matt a gente vai pegar uma escola do interior eu não sei se é de Minas Gerais ou da Bahia é uma escola do MST a gente vai a nossa ideia é trazer todo o processo formativo e a nossa bagagem para compartilhar com os sujeitos daquela escola e tentar um processo de formação quando a gente terminar ali nós vamos fazer isso quando a gente terminar a gente vai pegar uma outra escola e assim a gente vai tentar fazer até enquanto esse desejo e esse sonho e isso que nos move a estarmos aqui hoje à noite a gente vai continuar fazendo isso então eu acho que esses coletivos de resistência são uma porta de entrada revolucionária para que essa nossa conversa não fique somente na abstração mas se torne concreta o pessoal peço licença para sair agora que pena antes de você sair deixa eu só falar uma coisa é porque além desses coletivos de resistência que a gente tem mais acesso tem populações que vivem e resistem dentro de uma outra lógica que não a capitalista só que o que que acontece ao invés da gente conhecer mais dessas formas de vida se aproximar e de certa forma até dar suporte quando possível a gente acaba em geral não chega esse contato entendeu? quando chega julga como algo diferente exótico né? é exótico não é não é algo interessante deixa eu ver e tal é alternativo é não é algo que eu possa aprender para quebrar essa barreira para quebrar essa barreira e tentar estabelecer o contato e o diálogo diálogo de mão dupla mas falando de novo de software livre eu coloquei aqui fiz um compromisso aqui com com a esposa e ela também tem o mesmo nível de autoridade que eu dentro de casa então você vai ouvir a minha resposta da gravação as meninas aí sabem do que eu estou falando divisão de autoridade então não tem neguinho maior nem menor é todo mundo no mesmo barco a última palavra sim senhor valeu Leandro aliás a Ana também ficou de passar aqui hoje mas ela pelo visto não pegou o link que eu passei para ela não sei mas enfim obrigado mais uma vez pela sua presença espero que você apareça nas próximas de novo sempre que puder você sabe que não precisa de convite especial beleza Brau na próxima eu vou eu vou procurar me agendar para ficar até o final da live tá bom gente um abraço paz e bem saúde e paz para todo mundo e fora Bolsonaro isso aí fora mesmo e você dentro então a resposta para o Leandro que saiu também para a Nanda essa questão aí do software livre blá 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 eu só acho que isso pode ser um problema ou Nanda se você se você não se a gente confunde uma sutileza que eu brinquei outro dia o Cretinho gostou que é sobre se você abraça a causa do software que é livre daquele programa que você utiliza e por acaso ele é licenciado sob uma licença livre distribuído sob uma licença livre do software livre porque o software livre em si é justamente isso que a gente está conversando aqui é um modelo de comunidade um modelo diferente de relação com o dinheiro com as necessidades é uma luta contra a individualidade é uma luta pela de novo pelo acesso ao conteúdo como o Cretinho fala mas como o cara lá do do vídeo do documentário que tudo tudo é remix chama de combinação de conhecimento de memes deixar fluir a coisa sem interrupções porque de novo algo que disseram no começo a gente tem um aforismo que a gente usa lá de vez em quando na comunidade de BXP que não é o que eu sei o que todos nós sabemos e assim por diante e o software livre não o software que é livre é sobre isso o resto é software que é livre né e aqui eu acho que a gente precisa de dois tipos de trabalho aliás de vários tipos de trabalho funcionando como engrenagens opa deu um bug no Odisse espero que seja só na recepção só um minutinho mas foi continuamos ao vivo continuamos ao vivo continuamos sim tá parece que não houve interrupção tô com medo depois da Bárbara teve lá o problema dela né mas parece que só deixa eu confirmar aqui tá não teve bug nenhum não tá tudo certinho bom como eu tava dizendo acho que eu já me perdi ah sim vários trabalhos a serem feitos funcionando como uma engrenagem da mesma que é a parte que o Lennon falou e que enfim eu imagino o seguinte tem um momento onde você tem de fato que entrar em contato com as pessoas que estão utilizando ferramentas proprietárias e levar o software livre além do software que é livre né levar olha tem um outro jeito de fazer as coisas e tudo mais e após uma série de outros trabalhos uma outra ponta a gente tem que ter aquelas pessoas que estão trabalhando naquilo que o Kretchen faz por exemplo que é aqui está o outro modelo venha viver conviver com a gente e você vai entender esse outro modelo né você já saiu de lá chegou cheio de ideias preconcebidas cheio de de programações mentais ou desprogramações né pra você chegar ali e falar agora você vai entender como que funciona esse outro jeito de ser esse outro jeito de fazer e o Kretchen é só um exemplo existem vários outros essa comunidade que você falou agora por exemplo né vamos conhecer essa outra comunidade como que eles trabalham como que eles sobrevivem como que eles lidam com os problemas que nós temos também com certeza eles têm como é que eles estão lidando agora com uma pandemia dessas né como é que o sistema deles funciona tendo uma pandemia dessas rolando que não tem fronteiras entendeu e assim vai eu acho que tudo isso são trabalhos complementares né tem tem espaço pra tudo isso eu também me posiciono hoje mais nesse nesse sentido eu tô fazendo experimentos o tempo todo de outras formas de viver outras formas de me relacionar com os outros enfatizando ao máximo a questão do coletivo produtivo do coletivo da participação do espaço em comum criando espaços em comum né tentando ao máximo oferecer ferramentas onde a gente tenha controle sobre o que o que é feito então temos um servidor e o que eu posso implementar nesse servidor a gente vai usando né a gente vai experimentando e convidando as pessoas a participarem disso é e eu vejo relevância nisso eu vejo alguma eu vejo muita relevância nisso afinal de contas eu tô dedicando minha vida a isso basicamente né tô me entregando a isso de cabeça mas todos os outros trabalhos também são muito relevantes tá eu acho que a gente precisa se se lembrar disso de vez em quando né se lembrar da da importância do que a gente faz e eu acho que era isso que eu queria tentar trazer pra hoje mas vamos em frente aí enquanto eu porque deu um pau aqui eu tô sendo obrigado a me registrar de novo no no Odyssey fazer o login de novo mas a nossa live continua tá tudo certinho é o trabalho de vocês é muito 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 relevante mesmo é agora quando a gente pensa nessas outras pecinhas de engrenagem né e que tipo como indivíduo a gente não dá conta de abraçar tudo mas o contato e furar essa bolha e o próprio mecanismo de incentivar mais e mais pessoas a ter essa abertura né pra pra o diálogo pra conhecer o diferente de si é oh meu Deus eu me perdi mas enfim o que eu queria dizer é que o trabalho é relevante às vezes a gente fica com a sensação de que não é por conta dessas outras questões que afetam em certa forma de certa forma impõem limites ao impacto do que a gente faz mas quão mais difícil seria se não se se não se fizesse entendeu e assim como estamos nós aqui é tem pessoas da área de software de imprensa e tal tem a gente vive numa sociedade super complexa com vários outros atores que dentro de uma de um direcionamento de menos individualismo juntos somados a gente consegue viver melhor sabe eu não diria resolver porque é muito tópico a gente sabe que não são só questões materiais mas são principalmente coisas comportamentais né que fizeram a gente chegar até aqui enquanto sociedade então não vai ser assim vamos resolver e nunca mais vai acontecer sabe mas é isso que eu queria dizer é isso aí o Simplex está adiando a participação dele a gente está chegando no final também mas Simplex pode pode ficar à vontade aí se não tiver abertura eu não falo meia hora né é então é então aí eu vou vamos trazer os problemas os problemas chatos é por questão de mídia social eu acredito que as coisas fazem o que elas servem para fazer não estou questionando que o piano não serve de apoio para um vaso de flores eu não estou questionando isso eu estou questionando que as coisas servem para o que elas servem então é complicado é dois eu sou um camarada que acredita em tensão né não tensão de ah eu estou tensão tensão de eu tenho uma esticar a corda é exatamente essa imagem você pega a corda dos dois lados e puxa o mundo funciona por tensões então eu não sou o camarada que vai falar de individual nem de coletivo eu só falo de tensões né então é uma tensão que eu vou eu vou apontar quando você pega a questão da sabotagem do meio estabelecido e a construção do novo você tem uma tensão aí você tem que calcular mais ou menos até onde vale a pena puxar a corda de um lado e do outro e você tem que pensar os dois ao mesmo tempo aí fica um pouquinho de cara de duple pensar fica mas é duple pensar é uma no próprio livro diz que é um derivado da dialética então não é duple pensar ainda você tem que pensar apesar de ter que pensar as coisas contraditórias ao mesmo tempo sem quebrar não é pra fazer sabotagem autossabotagem de raciocínio então você tem essa questão da sabotagem até onde vale a pena como de que jeito tem que ter uma metodologia muito bem delineada pra pra valer a pena a sabotagem porque a sabotagem ela tem que ser eficaz ela não pode gerar contaminação ela tem um monte de coisinha aí agora a parte a contraparte uma coisa é você achar que você tem um princípio proteolítico uma coisa que dilui ter sido tão poderosa quanto um veneno de jararaca que você enfia lá vai comendo o músculo do camarada do idade que você consegue ah eu vou consertar o mundo o delírio do conserto do mundo nada contra quem pensa assim mas eu tenho meus problemas com essa abordagem e a proposição do modelo novo você simplesmente pega desce o cutelo e bom eu tenho esse modelo aqui é o software livre pra mim ele tem cara desse de propositura do novo não de princípio proteolítico ele não tá aí pra pra diluir estruturas existentes a presença do elemento novo ela tem ela tem essa característica como tem gente se trabalhando de outra forma parece que tá diluindo existente mas não é exatamente essa operação quando você tem um movimento que dilui o existente ele não tem coisas novas por mais que pareça então os dois tem uma face de aparência e é meio complicado navegar mas o software livre ele tem uma questão de propositura de modelo e o propositura de modelo do software livre ele trabalha com o que? com tensão por isso que funciona quando você pega essa sacanagem essa sacanagem do capital ele como é que ele vai operar? ele vai vender a supressão de uma tensão então como é que começa a conversa fiada? você tem aqui uma tensão você tem que lidar com essa droga aí chega um pilantra ele quer te vender um sistema onde você não tem atenção aí você tem um polo aí quando você tem um polo surge o outro aí você começa a briguinha de polos não de polo do sentido apolarizado no sentido de opostos polares você tem positivo e negativo mas de um jeito estranho não o sistema natural do positivo e do negativo que você tem o próton e o elétron lá que não sei o que aí essas coisas coexistem e graças a coexistência a tensão entre os polos você tem estruturas atômicas não você tem um sistema artificial onde você simplifica você simplifica na cabeça de quem você consegue catar e você tem o polo aí quando aparece o outro polo você tem a dinâmica do oposto polar e quando você tem o oposto polar nesse sistema aí você tem a guerra então tá legal que eu pude uma peca de etapa mas enfim é então vamos lá dar contenções deixa eu colocar um pitaco o que a gente tem assistido cada vez mais intensamente é justamente uma estratégia do dominante de extinguir essa tensão né e como é que ele extingue essa tensão ele extingue essa tensão tentando convencer a vendedora de produto de beleza que ela não é uma funcionária mal paga um subemprego mas sim que ela é uma empreendedora do ramo de cosméticos tenta dizer que um motorista de Uber não é um motorista de uma grande corporação multinacional e que recebe muito mal e que tem péssimas condições de trabalho mas sim que ele é um empresário dele mesmo um empreendedor é justamente por isso que a gente vê pessoas que tem uma renda mensal de alguém que é pobre achando que é empresário achando que é rico achando que é elite achando que é importante justamente para diminuir essa tensão então na hora que o dominado vê no dominante não o seu algoz mas o seu objetivo de vida porque ele é enganado a achar que esse objetivo de vida é acessível a todos elimina-se a tensão então o dominado fica lá tranquilo sem nenhuma tensão porque ele acha que está tudo certo ele não se vê como vítima ele não almeja uma liberdade ele quer ser o algoz ele vê o herói algoz mas tem uma tensão também rolando aí o substituta o simplex e creteou que é o seguinte você vai ver exatamente esse tipo de pessoa que recebe o mesmo tanto que um assalariado que sofre os mesmos problemas do assalariado mas se vê como empresário é exatamente esse tipo de pessoa que vai criar uma transferir a tensão para o imposto que o estado cobra para propostas como a nossa inclusive para quem você está querendo tirar o pão da minha boca não sei o que sabe vai começar a criar uma tensão com todo o entorno já em nome do dominador ele é o dominado ele é o oprimido mas ele começa a fazer a função do opressor nesse papel de ir contra nesse teatro até que eu diria de ir contra o estado que é criado também pelo opressor contra o imposto o coletivo contra ideais de liberdade contra o bem viver com a diferença e tudo mais ele vai fazer esse papel porque como você disse Simplexa a tensão é necessária sem tensão não tem movimento não tem energia acumulada para produzir qualquer coisa mas ela é transferida ela não é suprimida ela é transferida então você não tem atenção com o software livre como você está tentando mostrar e de fato é verdade o software livre ele se insere nisso mas tanto é verdade que ele se insere de uma forma que aparentemente não cria tensão e que de fato cria que surgiu logo após coisa de uma década depois do surgimento do software livre nós tivemos o surgimento do open source que você vai ouvir isso do próprio Eric Raymond daquele documentário lá que ele gravou eu não lembro mais aquele que fala a Revolution OS né ele vai falar não e a evolução natural disso foi o open source não sei das quantas ele vai colocando a coisa como se fosse um desdobramento da outra mas não é a reação é a tensão estabelecida novamente é o próprio modelo estabelecido querendo se apropriar da coisa só que nós não deixamos pessoas como Cretil a Bárbara o próprio Stalman evidentemente né e outros tantos que tem por aí a gente não deixa a gente não deixa a gente a gente volta a fazer tensão viu o Simplex a gente pode não fazer tensão em relação ao capital mas a gente faz tensão em relação ao incômodo que a gente já falou aqui várias vezes o nosso papel aqui não é das soluções não é deixar todo mundo confortável pra todo mundo ouvir uma história e dormir bem na cama a gente quer criar um incômodo eu quero que você não precisa parar de usar o Windows Photoshop Google o seu WhatsApp que você tanto gosta o seu iPhone mas eu quero que você fique incomodado ao utilizar isso sabe não porque eu estou dizendo que você está errado mas eu quero que você perceba o incômodo que é isso que você ao plantar aquela semente do incômodo mas enfim segue em frente aí Simplex desculpa te cortar não tá bem apesar que aí já pulou pra outros usos da palavra tensão não é bem o que eu estava fazendo mas isso é tensão não é outro uso não é que é outro outro aspecto né é mas enfim aí como é que como é que vai até nesse ponto do open source aí tem uma eu não sei bem operar esse conceito mas é o conceito da falsa polarização né porque o open source não é um oposto do software livre software livre não tem não tem inimigos vamos dizer assim é cuidado com a consideração né é bem calculadinho isso aí software livre não tem inimigos ponto não tem ah mas tem gente que luta contra isso é outra coisa é não tem inimigos só tem uns vagabundos aí que ficam falando as negras mas não tem inimigos porque como é que funciona quando você tem uma proposta nova você não tem que diluir nada você tem que viver a proposta nova entendeu quando você está no movimento de diluição é uma é um segmento a parte ele pode estar coordenado pode porque gente é um treco complicado então dá pra complicar sempre e as complicações por vez são necessárias né mas não é parte da natureza da proposta não porque será que é aquela historinha estranha ah como é que é eu estava ouvindo uma história estranha né dizem que todo ouro que existe é fruto de colisão de estrela de nêutrons porque inclusive para produzir ouro é muito complicado é acelerador de partículas que tem nêutrons demais então você fica retirando o próton de elemento vizinho tem o problema da quantidade da quantidade de nêutrons né dizem que a origem do ouro é estrela de nêutrons como é que funciona esse negócio de criação de elementos você tem estabilização de um conjunto lá de partículas subatômicas no átomo é assim que funciona a treta aí quando esse treco aparece ele está estável ele não se opõe não tem inimigo é um treco novo por acaso se estabilizou cada uma daquelas tranqueiras hidrogênio hélio lítio berílio lá 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 e cada um é um ah mas há interações beleza então aí outra tensão o mundo funciona por tensões você tem o uno e o múltiplo e a articulação entre o uno e o múltiplo e nenhum dos dois deixa de existir e nenhum dos dois perde importância que se sumiu o uno você errou mas não tem múltiplo múltiplo de que? de nada? múltiplo de nada e nada né zero vez quanto dá 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 o diferente de zero é então aí começa as tranqueiras quando você fala de comunidade como é que é? você tem o camarada você tem o uno e o múltiplo se não e como é que funciona a tensão entre o uno e o múltiplo entre o uno e o uno a tensão entre o uno e o múltiplo você só consegue enxergar com os olhos da sua imaginação e eles não são inválidos eles funcionam também porque como é que funciona? o camarada ele vai entrar no grupinho ele tem que começar a estabelecer relações materiais com outros unos aí ele consegue você consegue ver ele como integrado no múltiplo numa comunidade porque ele tem três, quatro colegas ali que ele consegue conversar e outros que ele vai respondendo uma perguntinha de vez em quando mas a relação dele é com quem? três, quatro e a disponibilidade de bom vizinho de responder a pergunta eventual que aparece alguém fala de um treco lá ah como é que atualiza o Debian mesmo? a APT update aí o upgrade pronto já era entendeu? mais ou menos então você tem tensões articuladas você tem tensões entre pessoas adultas essa é a exigência número um gente adulta então se não a coisa não vai então eu não vejo tanto problema assim em questão de vamos dizer assim de individualismo porque eu acho que a coisa vem antes primeiro problema é eu não sei por falta de idade eu não sei quando que parou de existir gente adulta quando que parou não quando que diminuiu muito o número de pessoas adultas porque ah mas o individualismo então o problema é o seguinte é que esses camaradas aí eu não sei que mundo que eles vivem que eles não dependem de vizinho acabou aí você pega essa raça de gente estranha que foi criada em apartamento e não conseguiu aprender aquele problema da relação com o vizinho porque quem é criado em apartamento de uns tempos pra cá ele não ele não conhece os vizinhos e se você falar pra ele ó é o seguinte a gente tá com dificuldade vai lá pegar uma uma xicrinha de leite lá pra gente fazer um negocinho aqui aí como é que vai estabelecer a tensão entre o um e o outro uno é como é que porque aí entra outras outras tretas né você pega um prédio aquele monte de gente aquele monte de gente não tem ligação mas veja bem o simplex sem querer te interromper já interrompendo como diria Jô Soares é é o seguinte você tá partindo do pressuposto que qualquer grupo qualquer agrupamento de pessoas é uma comunidade não e um prédio que eu tô tentando pra formar a comunidade tem dificuldades tá então vamos ao ponto não é questão de dificuldades são questão de características né requisitos até eu diria eu não posso considerar uma comunidade morar ao lado de uma outra pessoa uma comunidade de software livre por exemplo só pelo fato de eu morar ao lado de outra pessoa de vez em quando eu falar com ela sobre software livre que ela faz parte da comunidade por exemplo o DebitXP né que a gente estabelece ali uma série de coisas que são requisitos eu tenho uma comunidade com meu vizinho que diz respeito a administração do prédio então nós temos ali algo em comum que é a administração de um prédio agora a gente está falando de uma comunidade que se propõe a como você falou aí né a eu esqueci a palavra que você usou mas enfim inserir-se no meio da sociedade apresentando um outro modelo de convivência um outro conjunto de valores e nisso a gente precisa que as pessoas ao participarem por exemplo de grupos de Telegram de que seja do Facebook que também é utilizado como ferramenta grupo de WhatsApp Instagram é utilizado aqui eu temos agora o site da DebsXP com fórum ESC e tudo mais que as pessoas cheguem e entendam os objetivos da comunidade participem segundo este propósito de vez em quando uma pessoa entrar no Telegram e de vez em quando falar não é isso da PT Update isso não caracteriza necessariamente a pessoa como pertencendo a uma comunidade de software livre ela está ali de repente por um suporte ficou e está participando um dia talvez ela faça parte de fato de uma comunidade se sinta parte da comunidade eu acho que que é esse justamente o ponto da definição do significado de comunidade comunidade significa interesses comuns e está por alguma coisa que é comum às pessoas o exemplo do prédio eu acho que ele deixa claro é que eu não terminei ia comparar depois porque o exemplo do prédio ele deixa claro uma coisa que a gente percebe e que está acontecendo que a minha versão é um reflexo natural do neoliberalismo que é justamente essa construção do individualismo então as pessoas vivem umas próximas das outras mas só vivem próximas umas das outras elas não convivem que com quer dizer junto elas não convivem se esbarram entre aspas no elevador mas elas não convivem não tem interesses comuns elas tem elas são elas tem uma característica comum via de regra que é se interessar exclusivamente pelo próprio pelo próprio umbigo e é isso que a meritocracia que o neoliberalismo que o capitalismo proporciona né e ele proporciona isso de uma forma estrategicamente muito bem elaborada as pessoas elas são enganadas a acharem que tem uma porção de necessidades as pessoas são enganadas a aceitarem e passarem a ter desejos que não seriam os dela não houvessem as propagandas e portanto elas precisam trabalhar um tanto e se dedicar um tanto de horas absurdo para conquistar o que elas acham que necessitam foram induzidas a achar que necessitam para achar para elas conquistarem aquilo que elas acham que querem que elas foram induzidas a quererem né e ela não tem tempo ela não tem tempo para conviver por isso as pessoas deixam de conviver deixam de apreciar as coisas simples deixam de fazer tudo isso é cada um olhando para o seu próprio umbigo exclusivamente e aí nesse contexto não há como ter comunidade porque a comunidade pressupõe exige é condição sine qua non de que tenha o interesse coletivo por isso comunidade se não tem o interesse coletivo acabou a comunidade comunidade não é o sujeito ir num grupo do telegram quando ele precisa de ajuda e tem gente muita gente que vai assim né o sujeito inclusive ele não gasta 30 segundos para escrever uma frase para explicar a dúvida dele não ele põe a dúvida dele achando que o outro está ali à disposição e achando que o outro vai entender a dúvida dele e ele não está ali para compartilhar a solução o jeito de resolver um problema então esse tipo de gente não percebeu o que é a comunidade às vezes acham que a comunidade é um amontoado de pessoas que só está ali para atender as necessidades que esta única pessoa tem então acho que o grande problema é justamente entender isso entender o coletivo perceber inclusive que você chegou a falar simplexo perceber inclusive que ele não vive sem o coletivo as pessoas são enganadas a não perceber o quanto elas dependem dos outros inclusive daqueles outros daquelas outras pessoas pelas quais elas não nutrem nenhum tipo de valor elas não nutrem nenhum tipo de simpatia então as pessoas que conseguem trazer a energia elétrica para elas as pessoas que limpam a rua as pessoas que fazem as coisas acontecerem nas cidades as pessoas não não serve acaba com o SUS acaba com isso acaba com aquilo até a pessoa precisar daquilo e quando ela precisa daquilo ela vai lá e ela sempre foi uma defensora da exclusão daquilo ela chega lá e se sente inclusive no direito de queixar-se de reclamar isso tinha que ser assim isso tinha que ser assado e não percebe que cada um de nós é responsável pela construção de um algo que seja melhor para todos nós então eu acho que o que a gente vive uma pandemia não só do coronavírus mas a gente vive uma pandemia da estupidez do individualismo do raso e tudo isso eu acho que isso é o grande isso é que tem que ser atacado é verdade inclusive só um detalhe o ciplexo você foi para a estrela de neutros para o macrocosmos para a origem da molécula do átomo do ouro mas e eu já tendo a ver por exemplo as comunidades de software livre como microcosmos sabe como uma representação como uma como mais do que uma representação como um experimento da utopia e aliás eu gostaria muito da gente poder conversar com isso sobre isso com a com a Araceli porque o trabalho dele é Tecnoutopias o livro dela se não me engano é Tecnoutopias o título o software livre a Tecnoutopia do software livre Tecnoutopia do projeto GNU do projeto GNU isso obrigado mas enfim porque é bem isso nós experimentamos essa utopia e isso nos faz ver o mundo irremediavelmente como como carente dos valores do coletivo não suprimindo a individualidade o Kretil vai continuar sendo Kretil a Nanda vai continuar sendo a Nanda mas ela vai vai ter ela vai pertencer ela vai conviver ela vai experimentar um modo de vida diferente onde ela pode dedicar o esforço dela a energia dela a atenção dela nem que seja um pouquinho por dia a algo que não é só para ela ou só para o Kretil ou só para mim o tanto que cada um faz eu acho que ninguém faz além do que pode acho que foi até uma coisa que o Kretil disse hoje se eu posso 10 eu faço eu faço 10 eu faço 5 ou 6 eu tento chegar ao máximo que eu posso mas mas o o problema é quando você não faz nada você até poderia mas não faz nada porque falta o que falta essa convivência falta abraçar essa experiência da coletividade da proposta do software livre no nosso caso de forma a permitir a se permitir ou a entender que você tem sim algo a contribuir a Nanda estava dizendo não sei se eu tenho algo a contribuir e tudo mais tem tudo a contribuir toda hora eu ouço esse negócio eu não vou entrar lá no no git que você passou sobre o ele estava falando sobre o fórum hoje design do fórum que é interessante a participação do pessoal eu divulguei o git para isso mas eu não tenho o pitaco que você dá se você vier com ele fundamentado explicar para a gente você já está contribuindo sabe não é uma você não precisa contribuir com o código ah mas eu não sei nem contribuir com o código nem com o pitaco legal sobrou um troco aí coloca lá no picpay no pix né do creteu do meu do 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 marcelo da de qualquer trabalho de software livre do projeto inkscape do projeto do do da free software foundation do projeto de nu coloca lá um trocado né e aí você já está contribuindo você não tem aquela competência técnica mas você entendeu o espírito da coisa você está ajudando aquele objetivo a ser alcançado né eu não acredito que o software livre vai mudar o mundo mas as pessoas que estão nas comunidades de software livre que estão entendendo essa dinâmica essas sim vão mudar pelo menos o mundo ao redor delas vão criar felicidade vão produzir felicidade para ela e para aqueles a que ela tenha algum acesso sabe isso para mim é um fato é bom aqui nós nós falamos nós começamos esse canal falando sobre escovação de bits no i3wm no xfce no debian né aquelas customizações scripts e tudo mais mas não demorou para a gente colocar aqui o que a gente realmente importa que é esse papo de segunda-feira sabe onde a gente fala do verdadeiro objetivo da construção desta comunidade nós temos lá no nosso site inclusive uma área que são os nossos valores o que nós defendemos aonde nós queremos chegar então eu não admito porque isso aqui nunca foi nunca foi escondido quando alguém chega para ver um vídeo técnico por exemplo e no meio eu falo assim eu falo algo que que parece ser mais político do que aquele algo técnico que eu estava mostrando antes não é tão político quanto e você chegando aqui assistindo esse vídeo eu acho que o Cretion é a mesma coisa né do 13 de maio foi muito foi muito emblemática essa experiência do 13 de maio né chegou lá e você ouviu o Cretion falando sobre 13 de maio sobre várias impressões políticas que são tão políticas quanto o resto do vídeo o restante do vídeo que os outros minutos anteriores do vídeo porque a gente faz isso como um ato político e ninguém faz nada até você dormir acordar no dia seguinte é um ato político sabe a gente não tem como escapar disso e essa convivência que eu imagino que a gente consiga não ah siga porque o Cretion falou porque o Blau falou porque a Nanda falou porque a Lívia falou ou o Simplex não não é isso a gente não quer que siga eu quero que você só que você reflita eu quero que você acorde para o fato que você não está sozinho no mundo e que você depende do coletivo para sobreviver por mais que o sistema inteiro coloque uma venda na sua frente da frente dos seus olhos ou uma parelha como falou o Leno aqui a pouco não sei se foi o Leno ou se foi a Nanda agora já não lembro mais mas enfim falado de parelha hoje por mais que o sistema faça isso com você olha aqui eu estou acenando não precisa ser desse jeito só isso que a gente está dizendo não precisa comprar a briga a gente quer mais que você acorde do que você compre a briga viva a sua vida mais consciente disso é o que a gente chama de incômodo você tem que se incomodar você não pode ficar simplesmente alheio a tudo isso aceitando 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 a vida é assim e aí por isso que eu queria até eu estou é exatamente o cisgote as horas úteis né Nanda mas eu só queria avisar que a gente está no final e qualquer comentário a partir de agora tem que ser muito breve senão a gente vai ter o vídeo cortado de fato e eu não quero que principalmente a Bárbara e a Lívia e a Nanda que está aqui doida para falar alguma coisa deixe de dar os comentários dela antes da gente terminar eu não posso completar pode completar rapidinho então está bom então é que agora tentando completar não é um não é que eu estava falando isso então vamos dar um passo atrás eu não confundi a noção de coletivo eu estou é que faltou chegar é aquela velha conversa que eu fico trazendo toda hora no grupo que o que falta é aquele é aquele trequinho mágico chamado hospitalidade como é que funciona isso aí você chega num lugar vamos supor que você é da cidade aí você vai para o campo você vira a cabeça aí você aposentou e por acaso tem grana aí você compra a propriedade no campo e acha que é o gostosão entendeu aí você fala que vai plantar vou plantar aqui mexerica abacate aí você chega lá você compra a propriedade aí você é o bom aí você pega você acha que faz pesquisa você acha que tem metodologia você acha que não sei o que aí você planta aí sabe o que acontece você não conversou com ninguém você é quase um sitiante com propriedade fixa sitiante é aquele safado que passa na estrada e tem um velho na porteira ele levanta a mão para te cumprimentar e você nem olha esse aí é o sitiante que o camarada ele veio com cabeça de cidade para o campo ele veio passar o fim de semana no sítio então sitiante esse sitiante de propriedade fixa ele planta ele não conversou com ninguém ele não foi se apresentar ele não passou na rua na todas as propriedades que num raio assim considerável ó eu sou seu fulano precisar de qualquer coisa eu estou aqui não sei o que não sei o que ele não fez isso aí passou um tempinho o que aconteceu houve uma enchente sabe que dá mais ou menos a cada dois ou três anos e todo mundo sabe que dá e aquele lugar ali é mais ou menos dá enchente mesmo só que como ele é um trouxa ele não foi avisado pelos desenhos então é é mais ou menos assim que funciona o mundo real só que aí o que acontece como é que você forma um panaca com mentalidade citadina então antes de então eu vou contornar o termo individualismo que eu não consigo lidar muito bem com esse termo é que ele tem muita coisa imbricada pra sair de secando então eu vou lidar com um negócio mais cru mentalidade citadina você tem esse babaca aí que ele vai pra um lugar é que aí não vou entrar no êxodo urbano né é lá da da idade média né mas aí você pega o camaradeiro que ele tinha esse negócio de hospitalidade e tal aí você passa pra cidade aí passa os séculos né o camarada ele não ele não estabelece relação porque na cidade parece que ninguém ajuda ninguém né e você tem inimigos de uma outra forma no campo também tem inimizades mas é outro sistema você tem inimigos de outro jeito você não tem relação de confiança você tem muita relação de desconfiança aí depois aí depois chega o capitalismo industrial mesmo aí depois chega essa panaceia de corporações você tem a arquitetura de cargos e isso aqui aí você fica derrubando um puxa outro aí vira o balde de caranguejo né quando um parece que vai sair tem mais três caranguejos pra puxar ele com a tenaz na patinha pra puxar pra baixo né mas é aí você tem esse essa coisa disfuncional mas aí como é que é o que que tá por pra começar a conversa quando você tem esse camarada que ele tá lá no grupo ele tem três quatro amigos ele ele tá lá sempre quando alguém perguntar por acaso ele souber ele responde não é essa é a definição de sociedade de sociedade não de comunidade que ele tá ali pelo software livre mas ele tá ali ele também não tá ali ah eu vou tá aqui respondendo porque eu vou eu vou conseguir uns beds eu vou conseguir aqui uns pontinhos do stack overflow não ele não tá ali por isso ele tá ali porque porque ele é um bom vizinho é eu tenho minhas dúvidas cara porque que ele está ali é esse é esse o ponto sabe é ele está ali porque não quer os beds porque não tem beds né no telegram por exemplo ele não está ali ele não está ali pela comunidade porque ele não tem algo em comum a única coisa em comum que ele encontrou foi o lugar onde ele pode conversar com 3, 4 pessoas pra suprir de repente a solidão dele algo do tipo ou ele é uma pessoa que já já que o telegram quando você entra no grupo pra fazer a pergunta ele mantém a conversa ali a menos que a pessoa apague ele vai ver pipocar notificações sabe e se ele souber tá por solidariedade ele chega lá responde mas isso daí a estabelecer uma relação com aquela comunidade ou com a comunidade que se serve daquela ferramenta pra estabelecer uma relação uma conversa um trabalho é uma distância enorme entendeu é é tem uma distância mas sem hospitalidade vira uma zona no grupo não mas eu não vejo hospitalidade olha hospitalidade uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes que a gente chamou até de acolhimento tá a hospitalidade de quem recebe não não a hospitalidade no sentido de acolhimento é que a hospitalidade é de quem recebe qualquer um não é no indo mais além quando eu ouço ah todo mundo pode contribuir isso aí pra mim é um ensinamento da hospitalidade porque quando você tem aquela toda aquela questão de por exemplo levar um prato independente do independente claro que você não vai sacanear o evento mas e tá aí mais uma parte né você não vai levar o prato sacaneando evento se você puder levar o prato você leve com consciência claro você tem um lugar de gente adulta se você puder levar um prato você leva e quem e quando tá na mesa de todo mundo isso aí é parte da hospitalidade é eu vejo como um sistema de hospitalidade entendeu é claro que é um pouquinho mais intrincado tem hospitalidade mais tem uns refinos em cima mas na base tá quando a pessoa não passou por isso é mais complicado é ela tá em Marte entendeu sim eu só eu entendo o que você quer dizer e eu vejo outra uma outra conceituação aí e tudo eu só acho que a gente começa a desviar do ponto principal que é justamente a relevância que hoje é o assunto da gente aqui essa relevância desse trabalho a relevância da comunidade em si e a importância da comunidade em si isso seria um assunto mais derivado e eu acho que merece até uma discussão um pouco mais específica em uma outra live ou até nas nossas pós-lives do que exatamente hoje até porque a gente já tá realmente no final e eu ainda não chutei a Bárbara não chutei a Lívia novamente e não chutei o que a Nanda tá doida pra dizer ela tá aqui no chat escrevendo a Bessa tá vamos lá vamos lá gente pra gente ir encaminhando pro final Nanda Bárbara a Bárbara também fez os comentários aí eu falei aí acho que ela quer falar pode falar eu escrevi ali o que eu achava enquanto ele tava falando pra não esquecer mas pode falar aí Nanda eu ia fazer um comentário numa hora que a gente tava falando sobre ah esqueci é sobre tecnotopias isso tecnoutopias que tipo assim nós da cidade do ocidente a gente nasceu por exemplo desde um quilombo desde uma aldeia desde um terreiro entendeu porque pra essas pessoas e essas comunidades aos trancos e barrancos não é utopia é realidade sim entendeu é verdade inclusive eu sempre repito aqui viu Nanda que todas essas nossas conversas estão partindo de um ponto que não é esse sabe que não é a realidade de uma tribo ou a realidade de um quilombola ou a realidade de uma outra cultura a gente está falando na verdade de coisas que não estão nem próximas da vida diária de pessoas que estão aqui do nosso lado na periferia em outras situações de vida totalmente diferente das nossas a gente vive repetindo que a gente é até meio privilegiado nesse aspecto né a gente tem certos diferenciais que nos colocam na posição de privilegiados não de elite aliás nem a palavra elite deveria ser usada mais porque elite significa nata o melhor né e essa diferenciação de elite porque simplesmente é a pessoa que controla o dinheiro que controla o capital isso pra mim não representa o melhor e nada né mas enfim o que eu quero dizer Onanda é que a gente aqui ao nosso modo né do nosso jeito dentro dos recursos que nós temos dentro do que nós somos capazes de fazer a gente tenta de repente até copiar essas experiências a gente tenta resgatar valores importantes que vem dessas outras experiências de vida e isso e quando a gente fala de utopia eu também evito falar que estou vivendo uma utopia porque utopia até por definição é algo que está lá no horizonte que com certeza é impossível de ser alcançado mas aponta uma direção aponta aonde você quer chegar entendeu então se essas comunidades já chegaram a algum lugar então é realidade é realidade mesmo não é utopia nenhuma como você disse né então tem que saber o que pode ser aproveitado de cada um e essa diversidade nunca será possível com o culto ao individual com o culto ao eu a minha necessidade apenas e não é nem a minha necessidade real é a necessidade que o sistema me fez acreditar que eu tenho é aquilo que o sistema estabeleceu para mim como meta e isso é que a gente tenta quebrar com o nosso trabalho enfim Bárbara pois é eu acho que a nossa a nossa margem de manobra nessa na nossa realidade é justamente essa curar bolhas e isso é abrir os olhos para outras possibilidades e isso só é possível realmente abrindo os olhos você foi no ponto para a diversidade diversidade é a palavra chave eu acho até eu queria agradecer aí o convite é convite não eu eu me convidei eu entrei aqui obrigada pelo por por deixar eu vir aqui eu vou deixar sim eu acho que eu escrevi uma frase ali que infeliz é a pessoa que não colabora eu acho que a gente vive em grupo e a gente tem que se harmonizar mais e colaborar mais ajudar as pessoas eu sou eu sou difícil de falar porque eu sou espírita então eu eu vou sempre colaborar sem querer cobrar a outra pessoa entendeu então eu nunca vou eu vou deixar de colaborar porque o outro não está colaborando entendeu não vou cobrar nunca uma pessoa da comunidade software livre porque ela está lá está se aproveitando está aprendendo às vezes a pessoa está aprendendo ainda tem que desculpar também então eu não cobro nada de ninguém eu faço a minha parte eu acho que a comunidade melhora bastante se cada um fizer a sua parte é isso verdade é isso aí mas é você está cansado de saber né Bárbara que não precisa de convite e tanto está cansado de saber que disse que queria participar e é assim que tem que ser mesmo só o Vlad tome cuidado porque ele também me convidou uma vez há 40 lives atrás e eu não parei de vir não mas eu gosto quando eles me colocam na posição que bom que você deixou olha quanto poder eu tenho olha só eu acho que temos que ir para os encaminhando não é sim sim como diria a Blau Araújo então eu vou fazer o meu encaminhamento aqui né como sempre agradecendo não ao convite porque eu não fui convidado desta vez talvez lá na primeira né mas sim agradecendo a oportunidade né porque reconheço o trabalho que é colocar a live de segunda no ar né e estar à disposição naquele horário né inclusive porque isso estabelece certas responsabilidades porque há pessoas não sei em que número mas há pessoas que esperam que esperam pela live de segunda né então eu sempre agradeço faço questão absoluta é capaz de eu ter feito isso em todas as lives e agradecer a oportunidade porque é através do seu trabalho do seu empenho que existe a live de segunda né é claro que outras pessoas podem tomar conta disso e tudo mais mas neste momento é por conta do seu trabalho e da sua dedicação então eu sempre agradeço a oportunidade de coração mesmo e dizer também que agradeço aí a presença das meninas hoje foi bem especial né conseguimos super satisfeito né que a gente teve pela primeira vez numa live de segunda maioria feminina né e isso é bastante bastante importante né então o convite está aberto não só a Nanda a Lívia e a Bárbara né mas há outras tantas pessoas que se identifiquem com quaisquer gêneros né ouviu Agnes isso aí foi um recado também para você viu é claro é estão abertos aqui a participação e tudo mais né outra coisa que ficou muito claro nessa live de segunda é que a live de segunda não é entretenimento embora a gente esteja aqui inclusive se divirta né a live de segunda não é entretenimento a live de segunda não objetiva a diversão se a gente for olhar a etimologia que é a origem das palavras a etimologia da palavra diversão vem de olhar para o lado né então na verdade divertir significa tirar a visão do que importa do foco né a gente pode entender que isso seja até em alguns momentos importante para a gente realmente tirar do foco e dar uma relaxada de tudo aquilo que nos incomoda e nos preocupa e tudo mais mas a live de segunda ao contrário a live de segunda está aqui para incomodar para mexer para gerar tensão que é para você parar e pensar e para você começar a construir a sua percepção e e a gente está aqui não para impor a nossa mas para que para desconstruir a que impuseram a você sobre isso Cretinho eu tenho eu tenho que agradecer também a presença do Alberto ATCJ que tem estado praticamente em todas as lives que a gente faz aqui pelo Odyssey ele utiliza o chat do Odyssey né e ele encheu de comentários muito interessantes depois você quando é que ele vem aqui pois é né Alberto você também tem que começar entra aí para o nosso fórum que você vai ficar sabendo também das lives e vai poder conversar com a gente e e também para o grupo do Telegram e tudo mais mas eu quero falar só uma frase que ele deixou aqui que eu achei que tem tudo a ver ele resumiu aqui a nossa live numa frase muito legal a importância do movimento do software livre é bagunçar a ordem burguesa através das TIC e da cultura hacker é bem isso né e ele sugeriu vários podcasts e tal e está dizendo também que as noites de segunda estão ótimas obrigado a todas e todos Deleuze diz que filosofia que não entristece não presta é muito legal isso filosofia que não entristece não presta estou com ele eu também cara valeu mesmo aí Bárbara obrigado também lá pelos coraçõezinhos e tips no Odyssey eu vou voltar para você viu Cretil eu também só queria agradecer também antes ao nosso amigo Adonai que também está participando a beça lá no chat da rede Matrix mas também o Paulo Pinheiro que está lá com a gente o Han e enfim e o pessoal que também não se manifestou agora entrou o non return zero mas pode continuar aí Cretil eu só não podia encerrar a live sem falar deles antes e aproveitei o seu gancho aí porque você foi exatamente o que o Alberto disse não tranquilo é do encerramento mesmo enfim dos finalmentes aí deixar muito a falar mas é isso a gente está aqui para incomodar ou tentando pelo menos para que as pessoas desconstruam aquilo que foi imposto e criem a sua própria concepção consciência e tudo mais e é um prazer sempre estou sempre aqui até agora desde que eu comecei a vir eu não faltei infelizmente não faltei nem no dia da vacina porque eu consegui ir no horário lá e tudo e estava meio mais ou menos mas você não faltou nem no dia que você estava em trânsito e você falou pelo celular durante o parte da live é verdade é verdade saindo de sua casa pois é muito bem mas então vamos deixar aqueles recadinhos lembrando o Marcelo que faz tempo que não aparece aqui que é proteja-se fique em casa se você puder vá lá tomar sua vacina tão logo você possa dói um pouquinho não dá para dizer assim não dói pelo menos para mim doeu um pouquinho mas vale a pena e não é só por você tome a vacina não só para você não ficar doente mas especialmente para você não deixar ninguém doente isso já tem a ver com a diferença de coletivo e de individualismo boa noite e até a próxima valeu Cretil quem mais ia se despedir aí a Lívia a Lívia está querendo escapar disso boa noite não é isso parece não eu ia falar que como eu disse no início sobre a relevância do software livre por essa questão da gente se sentir muito jogado nesse mundo e desacolhido principalmente pelo atual governo sentir que não tem um estado amparando a gente queria dizer que eu me senti muito acolhida desde que eu cheguei e conheci a comunidade DevXP e estou muito agradecida de vocês terem me acolhido e estar participando dessas lives obrigada eu que agradeço Olívia inclusive para mim é uma honra sabendo o trabalho que você faz aquele seu colega que eu esqueci o nome acho que é Vitor né isso o trabalho que vocês fazem é fantástico também é uma outra experiência de um outro modo de viver nesse mundo inserido nesse mundo tem uma frase que é muito interessante não sei se ela é certa ou errada nada mais que me vem à cabeça agora que é estar no mundo sem pertencer a ele né e isso que a gente faz aqui o que vocês fazem é bem isso mesmo e a gente está construindo essa oportunidade de criar uma rede com vocês né de criar essa conexão com vocês é fantástica e eu acho que é isso que tem que ser buscado as tais das redes né e assim a gente vai construindo uma experiência um pouco maior do que a experiência da comunidade da BXP do curso Guidu do software livre lá da Free Software Foundation com outros movimentos né ligados ao Guidu ao software livre e tudo mais gerando incômodo cada vez mais Nanda Boa noite Boa noite Nanda obrigado por estar aqui com a gente é depois a gente vai fazer uma live sobre os memes viu ô Nanda ela me contou que ela participa de um grupo de memes não deixa eu explicar ah primeiro eu queria fazer um comentário sobre a coisa da filosofia que emprestesse eu sou de uma eu sou partidária do contrário tipo assim a coisa mais subversiva que você pode fazer num contexto opressivo é ser feliz ser obscenamente feliz obscenamente alegre sabe é aquela coisa mesmo da pessoa tá não saber mais mas o que fazer pra ele tirar do sério e você tá ali firmão mas ai eu esqueci de novo eu não vou falar que é a idade porque não se diz isso pras damas então a questão do meme ah o meme verdade até eu esqueci esse grupo saiu do grupo do condomínio porque o que que acontecia tinha uma vizinha que toda vez que um um vizinho fascista colocava alguma coisa ela ia lá e respondia e isso virava uma bola de neve no grupo do condomínio aí o que o pessoal fez pela segunda ou terceira vez se não sei né vamos criar um grupo só de política e quem quer falar sobre política vai para lá aí criaram um tal do grupo sobre política ficou lá a vizinha e eu e o povo do os fascistas nada de entrar né obviamente aí passou um dia dois dias quando chegou no terceiro dia eu falei quer saber de uma isso aqui vai virar um grupo político e memes a gente vai postar piada porque de desgosto já basta a realidade então vamos tentar rir de vez em quando quando der quando puder sabe como uma forma de resistência também e de manter um pouco um pouquinho a sanidade e a esperança em dia né é isso aí e aí o que que eu fiz eu enchi meu o grupo dos dos meus colegas esquerdopatas todos todos os os círculos de amizade que eu tinha tipo coloquei gente que era da faculdade gente que era do trabalho gente do samba gente do software livre também botei todo mundo lá e é muito difícil não não falar de coisa séria mas a gente tenta ô Nanda onde é esse grupo que grupo é esse infelizmente é no zap zap ah tá bom uso pro zap né bom gente quem que faltou simplex já voltou acho que ele deu boa noite volto já pelo chat aqui bom eu fiquei bastante satisfeito com a conversa de hoje tem vários pontos que são muito importantes aliás boa noite robson pc obrigado aí aqui eu tive que reiniciar o odyssey e o seu nome sumiu do chat mas eu lembro de você aqui desde o início também muito obrigado pela participação aí no chat e gente eu fiquei bastante satisfeito só preciso lembrar vocês agora que a gente tem novamente vou lembrar que a gente tem um site wxp.org lá estão todos os nossos recursos que a gente mesmo hospeda ou seja a gente não conta com o serviço de terceiros então nós temos o fórum nós temos o ESC nós temos o nosso blog que é colaborativo se você tem artigos faz contato com a gente preferencialmente entra lá no nosso fórum vai conversar com a gente sobre vários temas tem várias sessões como falei tem até uma sessão específica sobre ativismo até também lá a sessão para a turma do fundão para falar qualquer coisa do que nós continuamos conversar aqui mas que não tem uma categoria específica no fórum enfim mas tudo lá fica registrado tem privacidade porque esses grupos que eu mostrei aqui hoje os grupos que falam sobre programação shell o grupo do conteúdo que a gente produz e os grupos lá sobre o GNU com Linux distribuições e com esses probleminhas técnicos são os grupos abertos para os membros do fórum para os membros da nossa comunidade que são registrados no fórum todas as outras opções são abertas aí a gente pode conversar sobre outras coisas a gente pode se aprofundar nas conversas vocês todos estão convidados a partir dali um artigo seu uma postagem sua no fórum pode virar um artigo no blog comunitário e todo mundo passa a ter acesso a isso também a esse conteúdo e esse conteúdo quem sabe acaba virando conhecimento ou sendo a semente de conhecimento o que a gente não pode é interromper esse fluxo esse processo que leva a gente da observação de algo que já foi feito de algo que a gente tomou contato de que a gente estabeleceu um certo conhecimento e daí haver uma transformação e tudo mais porque se existe algo que de fato a gente precisa e para mim aí está a importância do software livre nisso no momento como hoje é exatamente de modelos que mostrem para as pessoas que elas estão dormentes que elas estão dormindo e eu vejo que sem o despertar sem o incômodo sem a visão de que elas estão sendo de certa forma manipuladas até para não dizer que elas já se entregaram a manipulação de vez que eu chamo o crecheu chama e outras pessoas chamam de deficiência cognitiva programada programada porque alguém programou você para ser assim para pensar desse modo para você achar que tem escolhas quando na verdade você só está sendo programado para tomar essa ou aquela direção para tomar essa ou aquele posicionamento quando a gente fala de software livre é isso a gente não vai conseguir uma massa de fato capaz de transformar alguma coisa na situação desse país ou de eleger evitar que se eleja novamente uma besta como foi eleita agora nas últimas eleições na presidência e acabou na tragédia mais de 500 mil mortos por pura estupidez do cara que está lá no planalto que eu me recuso a dizer o nome dele porque dá ânsia de vômito está certo isso só foi possível porque nós fomos programados nós como povo eu não a gente estava acordado a livre talvez eu acho que ninguém aqui caiu nessa mas ainda que tenha caído não há do que se envergonhar nesse momento o que há de se envergonhar hoje é de você continuar nisso depois de tantas mostras de turbidez de tanta mostra de maldade pura maldade sendo feita em nome do seu voto então isso é que a gente tem que evitar que aconteça novamente então se a gente está vendo um mundo que está indo na direção contrária o errado não somos nós a relevância continua a importância continua o errado está no mundo e a gente aos poucos tem que mostrar isso nem que seja para uma pessoa vai ser uma pessoa menos para participar desse desastre que a gente está vivendo e que eu ainda tenho esperanças de que não que vá virar um paraíso na terra mas que as pessoas vejam que essa é a direção a ser tomada e que comecem a trabalhar nesse sentido para mim já é o suficiente tá certo então gente muito obrigado até qualquer momento um grande abraço para todo mundo e vamos refletir sobre tudo que a gente escutou aqui vamos pensar direitinho que semana que vem tem mais tá legal fui abração